E estamos ao vivo, e em ritmo, é ritmo de festa, ai que delícia, Lorela e Vizona começando, comentando todos os babados da Fazenda 16, naquele clima gostoso que só um dia de festa na Fazenda tem, e hoje o clima é no pagodinho, é só no pagodinho, e olha, parece que o clima ficou muito bom para ele, Sidney e Vanessa, só se fala nisso nos assuntos mais comentados da web, esse beijo que rolou entre os dois, mas o Sidney tá que tá, meu amor, uma coisa meio assim, é a cara do desespero, e o Sidney não é o único desesperado, o Fernando também está pelas tabelas, fazendo plano, plano kamikaze contra o G4 e o Sasha, a gente vai falar sobre isso, mas olha, a autoestima tá lá no alto, já voltou, né, tentinho com ele agora, agora é a Babi, ó, a Babi foi lá ver Babi, a Babi foi lá ver Babi, a gente vai comentar sobre essa participação polêmica de Babi Muniz, e claro, chorando demais, pelo menos a pele fica hidratada, né, meu amor, todo mundo com a cutis ótima, é a live agora começando, e aqui, assim, é uma zona, mas é uma zona organizatíssima, é uma zona gostosa, é, então vai chegando aí, é claro, incentivando a fofocada na madruga, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, gente, pelo amor de Deus, e ativa também as notificações pra você não perder nenhum babado, seja live, seja vídeo, seja short, etc, toca o sino aí, porque quando as bichas entrarem, é a fofoca da boa que tá começando, é o terror das madrugadas, só começando os trabalhos com o pé direito, hoje é meu dia preferido, eu adoro cobertura de festa, quando as máscaras caem, porque só bebe um gorózinho, quando você vê, já estão falando, tem que acabar com tudo, né, a Babi saindo e tudo mais, mas não, já tem o Tretinho das ex-amigas também, tem que tirar uma rosguinha, assim, de Vanessa e Flora, só dando um spoiler, a Vanessa falou que a roupa dela tá de velha, cara, eu adoro, já vai criticando ali o look, já vai falando mal da roupa da mulher, você quer ficar com ranços eternos, mas aí a Flora já falou mal da voz dela, que briga é essa que você tá falando, galera mulher, eu amo, meu amor, agora, livezona é assim, aqui a gente tem essa fama de que pode tudo, pode mesmo, mas temos uma regra básica, é uma lei única, meu amor, aqui nesse canal não dá pra ficar tristinha, buracoszinha, não dá, então faz o que, Gabi? Se foca, a nova focada, que no final você sai com a boa, melhorada, meu amor, daqui sai todo mundo melhorada, pode perguntar aí no chat, que é verdade esse bilhete, e vem interagindo também no chat, você que tá aí, através do Facebook, das plataformas digitais, Amazon, Spotify, sabe-se lá, Twitch, mais onde, meu amor, é ao vivo para a Bahia, para o Brasil, para todo mundo, então, ó, se joga, sai dessa moita, vem pro chat, vem se divertir, aqui é assim, a gente joga a pauta, vocês falam daí, a gente fala daqui, e a gente vai nessa delícia, e ó, hoje a pauta está, ladeira, baixa, 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 agora, agora, galera, chegou, meuzinha, meninos, vocês são uma das minhas poucas alegrias, é, mas a gente é rara, né, a gente é raridade, por isso que vocês tem que incentivar a gente na plataforma, porque a gente aparece só nas madrugadas, é assim que a gente dá o brilho, não é, pro povo começar aquele dia, amanhã, tudo com a gente, mas tendo alguma, né, já motiva por várias outras, olha, e se informando com humor é melhor, aquela fofoca que vem com alegria, ela só, falta o que, um cafezinho, nossa, e hoje vai ter que ter assim, né, pra gente falar sobre os assuntos de Fernando, né, que o Fernando já falou o negócio de ser ameaçado de março, não, agora ele tá falando de bala perdida, ele tá focando em bala perdida, do rio de jadeiro, do nada uma bala perdida, é uma loucura, meu amor, olha, a galera tá chegando aqui no chat, interagindo com a gente, Maria Roxiliana, eu amo demais, Sala Andrade, Li Castanheira, bom dia, só um Lili, com Marilô Jordão, nossas moderadoras do coração aí, elas estão de olho, hein, olha, vamos começar nosso babado aqui, porque hoje, minha pausa está recheada, não só hoje, como todos os dias, tem uma boa magiquinha, sempre tem uma língua ali, ó, enorme para desenrolar. Muita coisa para apalhar, né, ó. E olha, eu vou começar falando sobre a participação da Babi e a participação dela com também a visita surpresa do seu amigo Zé Love, no programa do Rodrigo Faro. O que que acontece, gente? A Babi, na cabine de descompressão, a gente acompanhou, foi uma vergonha alheia, né? Ela ainda mudou o comportamento, deu uns passinhos para trás, tentou dizer que até a agressão, os crimes que ela imputou para o Sasha, tudo que ela falou, que ela estava com aquele caos, ela estava com aquela visão ainda muito contaminada ali de dentro. Mas, depois, ela vê que, na verdade, era muito pior a situação dela aqui fora, era de um real cancelamento, a gente pode chamar assim, não só para ela, como para os integrantes do grupo, o Zé Love passou por isso. A Fernanda aqui, só para adiantar, ela está entre os assuntos mais comentados do Twitter. Até subir ali para você, Gabi, o pessoal debochando, falando ali, olha, tem uma ex-participante da Fazenda, menina que surtou aqui do lado de fora, está surtando no Twitter. Está surtadinha. É meme atrás de meme. Troca aí, por favor, tá? Agora, a Fernanda é polêmica grave, porque ela estava compartilhando a foto do Yuri da plataforma também, que ela faz parte, mas estava dando como resposta, literalmente, como resposta. Só que não era o dela, era o do Yuri que ela estava dando como resposta para o povo, não é? Pior que eu não vou ter como, eu não vou ter como te enviar isso, né? Não, tudo bem. Mas, enfim, só para a gente comentar sobre a questão da Fernanda. Olha, ela ainda, só para dizer para vocês a nível de curiosidade, eu também não tenho como mostrar isso, está divulgando várias fotos íntimas do Yuri. Não tem como, é. Coisas do conteúdo adulto na rede pública dela, tá? Isso daí, claro, também se configura em um crime. E para zombar do peão, ela está virando ali uma chacota nacional. Mas, ó, relaxa aí, que esse dinheiro, tudo que ela faz, não é? Mas ela vai ter que pegar uma partinha para o processo. Ah, vai ter que pagar os advogados, né? Mas, ó, o clima entre o G4 está maravilhoso, né? Os meninos ali já estavam ali no pós, agora a gente vai soltar o spoilerzinho. Só para rolar o spoiler? Falando ali, né? Olha só. Que eles querem dormir de conchinha. Negócio de conchinha, né? Cara, Sacha Bali convidando ali o rapaz para dormir numa conchinha, porque o Gui, ele está com saudade. Está com saudade da namorada. É, Yuri também passou o dia inteiro ali de abraços com o Gui. É, a carência. Saudade da namorada. Já que tu chamou esse spoiler, eu vou soltar para a galera que é papo de agora. Só para começar daquele jeitinho, né? É, uma convidada assim para dormir de conchinha e tal. De repente, com a chacinha. Uma conchinha, um copo d'água. Ai, eu... Aí ele falou, cara, que assim, como ele é magrinho, pequenininho, ele fica dentro assim. E aí o Yuri vem por trás, o Sacha vem por trás e encaixa nessa conchinha. Falou que com o Yuri não dá porque o Yuri é muito grande. Tá, mas ele gosta de ficar na parte assim da frente da conchinha. Eu já percebi isso, o Gui. Ah, é? É, ele com o Yuri é a mesma coisa. Ele quer que o Yuri abrace assim por trás. É, o Sacha já se ofereceu para ficar na conchinha pela parte de trás. Ah, se sente mais à vontade também atrás. Mas, ó, nada de maldade, hein? Não, amigos. O próprio Sacha falou que é uma coisa mais na broderagem. É. As a brother. Só, só brincadeiras. Bobas. Bobas e gostosas. Ah, despeço. Olha, a Cida Brodão falando, o Fernanda e Zelove não superam. Mas, olha, o Zelove, pelo menos, não tá fazendo divulgação de foto adulta. Nossa, como essa menina é baixa, né? Como essa menina é baixa, tá fazendo de tudo pra aparecer. Pelo amor de Deus, gente. Assim não tem como te defender, garota. Nem que eu queira, não é mesmo. Olha, eu vou agora começar a comentar sobre a festa, né? Isso. E foi uma grande delícia, meu amor. Por quê? Festa que tem pagodinho, bebida, cerveja geladinha ali pra eles. Depois dessa queda que foi, a gente pode chamar de desabamento no cupom. De bebida eu não vi reclamação, cara. A festa bem gostosa. Eu ouvi elogios das pessoas falando muito bem da festa, falando ali como que tava regado. Toma do pagode. Eu acho até, tá? Pelo que eu observei ali, que tava todo mundo muito afim de curtir. Inclusive, o Carelli também abriu um pouquinho mais a mão. Tu achou que ele abriu com a olhada. Eu senti que ele fez acontecer aquele festão pro povo eletrizar. E deu certo, menina. Não é que o povo entrou no clima. Eu adoro, né? É um pagodinho. Eu adoro o meu coração, cara. É o tal do lancinho. Eu só penso no lanchinho, né? Eu sou mais da galera do lanchinho. A galera também ali, ó. Você vê que esse momento que libera a festa, né? A galera tá querendo comer uns comens. A flor é a primeira que faz o pratinho. Eu sou a flor na vida, tá? Menina flor. Quando vocês me convidarem pra festinha de vocês, qualquer coisa, saiba que eu sou ali, ó. O primeiro. Se não, eu deixo o primeiro, assim, o dono da festa. Eu tô logo atrás e seguro pra fazer o meu pratinho. Mas tem que fazer o pratinho, né, gente? Não, porque, olha, pra mim tem que comer, né? Chegou na festa, tem que encher a barriguinha. Se não, depois passa mal, né, gente? Aí não tem como defender, né, gente? Aí ficou uma bovinha, gente, pra feste. Seu final não tem como. Essa princesinha, essa mentira. Essa mentira. Tá louca. É, olha, a Cris tá falando. Por isso que o Neikai vazou em 40 minutos no dia em que encontrou a noiva cadáver. Menina. E o pior é que ela vai necrosando o que ela encosta, né? Se tem vida, meu amor, aquilo ali esvai. Com essa energia negativa. E assim, não superar, ter um orgulho, um certo orgulho, a gente até consegue fazer uma leitura justa. O Zé Love, nossa, foi um tombo muito alto. Até tô vendo ele fazendo algumas publicações. Vergonhas alheias, mas comentando de jogo. Isso já é um ataque, né? Ele não tá citando vida pessoal, não tá falando nada de crime, de processo. Isso, pelo menos, já me ajuda um pouco. Ele quer falar bobagem, vergonha alheia, problema é dele. É, tipo, ah, meu Deus, questionou nas enquetes, não sei o que. Beleza, mas aí a partir do momento que ela, por exemplo, ela tem lá a plataforma, conteúdo. Sim. Tudo bem que o povo já, de resposta, já começou a compartilhar o conteúdo dela. Mas provavelmente ela não gostaria que fizesse isso. Mas isso que ela queria. Pra mim, essa menina é o Lujú. Ela tava compartilhando, pensando, ah, se eles forem se vingar de mim, eles vão divulgar as minhas também. E aí você sobe ela. Não façam isso. Não se igualem, tá? Eu não acho que tenha que ser feito dessa forma. E aí já divulgaram a coisa dela também, né? Mas é aquele babado. Não deixar de pagar os dólares pra ver de graça na internet, não é mesmo? É, mas é a baixaria maior de 18. A cada ponto que a gente chega. A gente vai começar pela festa ou pelas plaquinhas da Babi? Olha, pela festa. A gente gosta de começar pelos looks, né? Como é que a galera tá vestida e a gente vai só no link. Que aqui é assim, a gente começa pelo começo pra destrinchar tudo com vocês. Olha, já subi aí, Gabi, a animação que tava ali no comecinho da festa entre a Vanessa e o Sidão, que eram os mais animados de todo o momento. Calma, essa menina. Calma. Parecendo uma obsessora. Ela fica igual a encosto atrás. Nossa. Mas é obsessora e obsessor. Alma Gêmea vai sair daí e vai casar, anota. Não é? Vai ter filho, família linda. Lembra que aquela vibe da novela que ele tá agora? Ou já acabou, sei lá, Alma Gêmea, da Serena? Da Serena eu não assisto. Eu não assisto. Sabe a Regina, a moça loura que pega fogo no final? Ah, sei. Ela tem essa vibe assim, ó, você vê? Da vilã ali, que depois ela é cercada por obsessores. Isso. Se encontra com os amigos. A Flávia Alessandra. Flávia Alessandra. A personagem da Flávia Alessandra. Exatamente. Mas hoje a moça, ela tava querendo muito, cara. Ela cada dia... Tava querendo muito dar uma namorada. Ela quer um pouco mais desse Sidão. Ela não quer mais casamento às cegas. Ela quer casamento às vistas de todos. Ela quer ver o Sidão. Nada de carinho. Fazer um casal obsessivo vai ser uma loucura. Né? Porque ela obsessiva, ele obsessiva. Será que vai ter ciúme nesse relacionamento? Ai, complica. Geralmente não dá certo. Complica, né, meu amor? Olha, eu queria muita foto do look. Eu tinha aqui. Eu tenho aqui um gatilhado que eu já deixo tudo separadinho. Olha lá. Bem preparadinho. Eu adorei porque tá super na moda. Eu critiquei alguns looks, né? Mas esse daí tá na moda. Os tons terrosos. Os tons terrosos. Não é? É. Ficou bonito, sim. Olha lá, ó. Se botar assim, todo mundo deletado. Todos elegantes. Ficou uma vibe meio camuflada. Não tem como dar ruim. Não, mentira. Tem sim. Gilson ficou muito ruim. Nossa, Gilson. Ele conseguiu ficar uma coisa, reveião da planta, sabe? Todo ali de branquinho, né? Não, não é branquinho. Nenhum desses tons são branquinhos, amor. Isso é um bege. Ela lavou com uma água sanitária. É um bege, né? Branco. Mas o Gilson é um dos mais brancos. O da flor também. Você vê que a parte de cima é bem clara. Flor também tava linda. Eu amo esse laranjão. Ela sempre é central, né? Que vem na calça. Minha mãe também adora esse laranjão. Ela gosta de ficar lindo. Tá? Fica bonito no contraste assim, né? Quando você combina. Ah, eu gostei. A peça mais clara vem com uma suavidade. O laranja você não pode também jogar um vermelho. Você vai parecer um semáforo, tá? O chapéu de Boy Africa eu não gostei muito. Não precisava. Onde? No Cidão? Caçadora. No Gilson ali. Ou nos dois. Né? Uma coisa meio tô indo ali caçar no Texas. Né? Chama aí a Greenpeace. Ó, aí o casal já tava animado logo no comecinho. Pula do pagode. Eu adorei o conceito da roupa da Vanessa, que é calcinha de fora. Ah! O que ele tá acontecendo no look da menina, gente? Pagou calcinha antes da festa. Já pra deixar Cidão esperto, né? Eita! Calcinha! Tira isso! Olha, me fala que é um shortinho conceito pelada. Ela foi sem calcinha? Não sei, minha filha. Conceito livre. Off-white. Ela foi sem calcinha. É melhor. Não dá pra entender. Eu vou dar uma piscadinha, hein, gente? Aí vocês falam. Tão vendo piscar? Ainda não pisquei. Olha lá. Não vem, não vem. Que isso? É uma meia calça. Eu vou acreditar que é uma meia calça. Não é? Não é possível que ela ia pra festa sem calcinha, né? Eu acredito. Não, na outra foto dá pra ver a cor ainda. Ah! Né? Olha, nessa fica tudo off-white. Mas eu acho que deve ter um shortinho ali. Deve ser bem curtinho. Eu tô acreditando, tá? Se não ia ter a abertura do Mar Vermelho ali. Mas as perninhas da menina tá precisando pegar um sol mesmo. Pegar um negócio. Pega um sol com chá. Chacha adora pegar sol. Só não vai assim pra cobertura junto com o Sidão, que é perigoso, tá? Ah, não. Calma. Pega sol no térreo. Vai pra praia, tá? Vai pra ele. É, Mávia Sábado morrendo de rir com a gente. Aí, ó, Mávia Sábado morrendo de rir com a gente. É, a Tatiana me cunha e fala que parece que a chachatinha tá... Tá engolida, né? Fugiu, tá fugida. Apagaram assim, ó. Sabe aquele editor de fotos? Aí tu pegou assim, fruma e suave. Pim, suave. Vamos tirar a espinha. Como é que vai ser isso no futuro? Essa menina assistindo, gente? Os pais dela. Que parelho a produção mandou. O Parangela direto da Fazenda assistindo isso. Galera de Minas Gerais. Que ela pediu o recorde na última votação. Galera de Minas Gerais. Que ela tem muitos fãs. É mesopotâmia. Que ela é miss mesopotâmia. E os clientes também das terapias. Que ela é psicóloga. Psicológica. Somando tudo, dá umas cinco pessoas. Mas, ó, tem um conteúdo inacreditável também. Vindo do futuro, tá? Flor Fernandes. Ela fez o seu meme. E Manu Gavassi ficou no chinelo. Preparou conteúdo pras mídias sociais. Mas você tava no futuro. É a grande percussora. Flor Fernandes. Aí, ó, o seu trago comentou. Manu Gavassi, você me paga. Deixa eu lá. Manu que surgiu com esses videozinhos, né? Inventora. Só que diários, né, gente? Alguém de Fabral. Eu sou a Flor. Do futuro. A Flor. Tá lá na Fazenda. É. Ela tá. Estou negando. Mas, como vocês dizem, ia ser esse robô que ia ser atualizado. Não. Que não ia ser atualizado e ia ficar pra trás. Não parece filme de nada. Parece ali só uma vergonha. Alheia. Alheia. É, minha filha. Não tem como defender, né? Vale tudo na Fazenda. Vale tudo. Ó, mas falando aqui, brincadeiras à parte, a gente teve uma festa muito linda. Gostei da Turma do Pagode. Deixou um clima gostoso. Para quem acompanhou no Play Plus. Olha, eu diria que levanta até de fundo, né? Turma do Pagode. Fica muito demais. Quem já conhecia aí uma Turma do Pagode? Eu já conheci aqui. Como que não conhece o Lancinho, gente? Qual é o do Lancinho? É o... O... Não é essa, não? Sei lá. O... Bota assim, ó, no Google. Você sempre quis. Bota no Google. O Lancinho, né, deles, não? Pra me completar. Tá, deixa o Gabi cantar que eu vou pesquisando. Bota aqui, Lancinho. Então é muito chata. Tá botando aí? Lancinho. É o quê? Turma do Pagode? Pra eu saber ser deles. Uma hora dessa, acha que eu sou... Ah, lá, Lancinho. É deles. Não tô louca. Conta aí o pedaço do Lancinho. É o Lancinho. Palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. Tem a letra aqui, Léo. Exatamente. Ah, é essa mesmo. Ah, lá, é essa. A gente é que não encontrou. Tá? Eu gosto assim. Maravilha, velho, proibido. Eu que sou... Você sempre quis. Eu que sou bandido. É. Pra começar a música agora. Todo mundo já conhece essa. Mas é essa. Essa é a gente. Tá, é a boa. No Rio de Janeiro, tá? Todo barzinho toca. Só pedia gelada. A Giselda só conhece essa música. Eu acho que a gente também. Ah, você não tá no teu contador. Mas um show só dessa, eu fico animada do mesmo jeito. Direto na turma do Pagode, né? Não é? A gente tem a galera aí entregando horrores. Foi, foi lindo demais. Olha, tem uma imagem ali já da festa começando. Todo mundo ainda caracterizado. E a Flor com seu pratinho na mão. Eu sou a Flor, me identifico muito com a festinha. Que a gente já viu ali. Porque ela não é que ela pega um... Ela e Cisne, você vê que gostam de bater um pratão antes. Encher bem a barriga. Depois a gente conversa. É que vamos combinar, né? O Fernando, ele é o cozinheiro da casa. E às vezes a pessoa não... Ah, eu não gosto muito da comida do rapaz. Aí fala assim, vou comer um pouquinho só. Aí fica com fome, né? Aproveita que vai ter uma festa. Sim. E já vai pros comes e bebes. Os comes e comes, né? Na verdade. É. Eu já faço de tudo, Gabi. Só no cozinho. Só no cozinho. É. É, aí... Olha, Liliane Ribeiro aqui. A galera tá morrendo de rir hoje. É só emojis de cacacá aqui. Eu adoro. Olha, a Amélia tá falando que o Cidney disse que não acha que é verdade o que a Vanessa sente por ele. Ah, Vanessa, até foi ali perguntar pro Juninho, né? O que ela podia fazer pra ficar com o Juninho? Juninho falou, olha... É só você dar uma segurada, porque ele já tá sabendo que você tá afim. Eu acho que você deixou bem claro, né, amiga? Não, exato. Só que ele fala que ela não tem que deixar aqui pra fora, não. Exato. E ele bota mais lenha nessa fogueira da mulher, olha. Porque ele fala pra ela ir lá falar que ela... Como ele já sabe, não adianta o Juninho ir lá falar, porque o Cidney já sabe o que ela quer. Já sabe que quer ficar e tal. Ela pede pra ela, mas ele fala assim, pô, vai lá. Às vezes você fala com ele. Não é pra ela se jogar, meio que... Ah, vai lá dar em cima dele. Eu ia falar pra ela assim, amiga, faz um doce. Um docinho? Ignora um pouco. Não tem como. Não fica abraçando por trás toda hora. Elogiando. Se bem que o Cidão, do jeito que ele gosta de ser tietado, ele gosta... Sim. Às vezes esse joguinho vai dar certo dela de ficar correndo atrás. Ela falou pra ele assim, tá? Apaixonada não, mas eu tô gostando... Aí o Juninho, ele gosta de ficar perto de você. Isso talvez possa até atrapalhar a amizade. Tenta andar aquela de cona, né? Aí, Vanessa, pois é. Não sei se ele me vê só como amiga ou como algo mais. Você sabe de alguma coisa? Aí o Juninho, não sei de nada. Mas posso perguntar. Uma vez ele falou pra mim que não estava afim de nada aqui na fazenda. Bem no começo. Bem no começo. É, agora ele já quer algo. Na festa ele chegou a falar assim... Ah, ela falou assim, ah, você é muito difícil, não sei o quê. Aí ele... Aqui na fazenda. Ah, aqui na fazenda. Mas você acha que lá fora eu vou querer? Lá fora ele vai ficar caidinho por você. Não vai, não vai. Porque vai ser pique da Vibrita. Eu falei pra vocês, negócio de Manique, Davi ia sair. Eu acho que você aqui fora já tinha resolvido esse BO há muito tempo. Ó, quando o Sidão... O Sidão sempre foi galã, né, gente? Vamos combinar. Mas quando o Sidão sair, ele vai ter mais um monte de fãs querendo dar um beijo. Isso aí é galã, antes mesmo deu nascer. Mas a Vanessa é da era da Mesopotâmia, né? Ela tá antes dele. Exato, ela acompanhou todo o áudio. Foi mês, ela é mês de Mesopotâmia 2015. Sim, eu amo. Olha, agora a Vanessa, ela falou que o problema ali, ô Juguinho, é que tem hora que eu acho que ele quer. Aí ele fica me iludindo, tem hora que ele parece que não me quer. Tipo assim, tem horas que parece que ele não me quer. Só tem horas, né? Que esquisito, parece até que eu tô forçando. Parece que eu tô forçando. Imagina se eu tivesse. Casal chuchu, e olha, é aquele chuchu sem sal, sem molho branco. É aquele chuchu sem tempero. Casal soro caseiro, o que seria, Eliane Lica? Casal soro caseiro, é uma mistura de água, açúcar e sal? É, assim, sabe? Água de salsicha. Mas o soro é muito importante, açúcar hidratante. O chuchu, eu acho até um desrespeito com o chuchu, porque depois da batata... A batata, o chuchu pra mim é top. O próprio meio, você já deve ter visto. Não sei se você já viu um menino que ele sempre ganha chuchu na brincadeira, ele viralizou. Eu ia ser esse menino, eu ia feliz. Você é total ele, que ganhou sempre o chuchu na brincadeira. Eu ia ficar ali abraçando os chuchus. Eu amo os chuchus, sinceramente, porque ele é levinho, né? Saudável, e eu sou uma bicha fixe. Olha, Lídia, Sidney sonha com o Sacha sem cueca. Que específica, Lídia. Não é? Olha, a Crite Áurea tá falando. Que humilhação, Vanessa, achou a bichinha no lixo? Parece. Olha, vocês estão passando dos limites. Fica aparecendo, né? Olha, agora, a Vanessa, ela já tinha tentado de tudo. Então, assim, por que eu vou me consultar com o Juninho, sendo que eu sou a psicóloga? Eu sou a psicóloga. Quando você é interesseira, você já não tem mais como se humilhar, já se abaixou, mostrou o rego, já tá tudo de fora. Ah, tá junto. Aí ela pediu pro Juninho ir lá falar com o Sidney. Ela falou, Juninho, vai lá, convence ele, fala com ele que eu tô querendo. Eu tô querendo um pouco, ó. Eu tô querendo amar, tá? Aí ele falou assim, olha, fala assim pra ele que você não tá querendo se envolver, talvez seja isso, porque o homem tem medo, né? De arrumar esposa, né? De se apegar, de repente tem que arrumar dinheiro, o leite das crianças e o morde da mulher. Não, que é isso. O dinheiro pra comprar o merda. Não, ele quer só ali um pente rala. Que isso? Deixa o like aí. Fica a gente lá, né, Tia? Aproveita que tem uma puta banda aí. Tá lá do lado dele. Aí essa é a dica que ele fala. Relaxar. Não, vai até lá, se você chegar lá. Porque ele não quer ficar fazendo essa ponte, porque assim, todo mundo já sabe que ela tá, né? Tá assustando, tá assustando ele. O rapaz já está se assustando. Vai com calma, essa luz branca na cara dela parece cenas de A Viagem, inclusive. Parece que ela já virou ali, olha. Olha a chanta. Dá uma passadinha. Essa tá ótima com ele. Essa é a minha da melhor, ó. Que já vem tudo, tom de céu na cara dela, morreu. Ficou só uma penada atrás de Cidão obsessiva. Muita luz. Mas Cidão também é obsessiva. Eu acho uma gêmea, gente. Ó, mas você vê. Que a Vanessa, o que é? Sandra, essa cara de psicopata. É a edição da Fazenda. Edição a Fazenda 16 Psico. Eu acho que é aquela cara. Sabe aquela cara que a Dona Aranha subiu pelas paredes? É a Dona Aranha subiu pela parede. O jeito dela tem todo aquele... Ai, caralho. Mas o Cidão, uma pena rejeitou. Ficou rejeitada. Apelando até para o Juninho Bill, né? Juninho Bill não sabe nem o que tá fazendo ali, que eu já falei que esse trem da alegria bateu, ele ficou ali perdido. Ele foi jogado pra fora. Quando viu era a Fazenda, tá? Mas olha, a Vanessa, ela também tava muito aberta hoje. Ela foi conversar com o Sacha e tentar uma aproximação. Uma amizade, o jogo tá caindo na cabeça do grupão? Aham. Não é? E ela que já morreu vai ficar levando ali escombros em cima de alma penada, obsessiva? Não, né? Então ela partiu ali pra cima do Sacha pra tentar ficar amiguinha dele. Mas ó, Sacha, não tá caindo nessa não. Eu subi pra você, Gabi, esse videozinho e essa conversa entre os dois, tá? Não tá entrando? Não, não. Não tá não. Coloca na fonte, então. Eu vou lá botar pra você porque eu separei esse trechinho que rola uma interação ali entre os dois, né? Entre o Sacha e a Vanessa e o Coo fica assim. Gente, é o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Olha só esse momento. Aquele que fala assim, ah, você pegou minha cerveja, né? Se eu pegar, se eu poderia pegar. Porque eu tremei o seu roubo no segundo menino. Isso aí, ó. Fica tranquilo que não é amizade eterna, não é pra vida. Tem aquelas amigas de copo, entendeu? E a Vanessa é aquilo. Ela só tá ali pra conferir. Meu copo tá aí? Alguém pegou, tá bebendo minha bebida. Você que pegou minha cerveja, aí ele falou que se ele tivesse pego. Tudo falando muito mal. O Rafael tá bem, tá bom, tá bom. Eu ia pegar o meu pedão da frente. Já que eu ia beber em taxa, eu ia beber bem mais bebida. É pro resto. Essa aqui é a competição de quem tá falando mais mole. Ou Vanessa ou Sátia. Se eu pegar, se eu poderia pegar. Afinal, também não se roubou o segundo menino. Ladrão que rouba ladrão, já dizia o ditado. Tem 100 anos de perdão, taxa. Mas que aproximação foi essa do nada, né? É, ela força, né? Se forçar, mais caga. Se for beber bem, tá freada. É, mas ó, deu a brincadeirinha. O grupão ali, o grupão não, o G4, né? A Luana, o Gui tá ali. Você vê que ele, gente, é o quê? Iiii, a Luana. Iiii, a Luana. Você acredita? E ela é pelona, né? A Vanessa, ela é assim. Se precisar... E essa cara dele, eu achei uma cara meio assim. Ai, ó. Cara de pau. Eu acho que se... Não dá pra acreditar. É aquela cara assim, tu jura que aconteceu isso mesmo? Cês viram, né? Tá gravado, foi real. Que se contar, ninguém acredita. Ó, mas aí eu te peguei essa aproximação, hein? Tu te pôs. Eu achei que rolou até um... Sabe quando as chamas se aproximam, assim? Aí elas se juntam, depois elas se separam. Pode ser que faça o tipo dela. Ela gosta de um ator ou uma coisa mais arada. Ou às vezes o tipo dele também. Porque, ó, olha o sorrisinho que ele sai depois. É, eu acho que não. Eu acho que o tipo dele é mais a Luana do Sasha. É o que me parece, né? O Sasha, assim, pelo que eu vejo, é muito exigente. Ele gosta das saradíssimas, das mais novinhas. Ué, gente. Essas meninas... É o que elas apontam ali. São praticamente gêmeas. Vamos combinar. Não, não. A Mesopotâmia e a Luana, elas têm uma diferença de um milênio... Só uma pegou um pouquinho mais de sol. De diferença uma da outra. Não, 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 não. A energia, às vezes, até fica negativa, caótica, parecida, tá? Mas se você ver bem, na época da Mesopotâmia, ainda a Luana não vivia. Raimunda Juliana falando... Meninas, eu amo vocês. Eu não perco uma live na madrugada, tá? Ai, eu amo. Sou do Amazonas, Sasha campeão. A torcida dos Sachas indo da Bahia ao sul, ao Rio de Janeiro. Que chão do Sasha é esse? Ao Acre, meu amor. É Sasha campeão em todo o Brasil. E olha, eu vou dizer pra vocês, o Sasha agora deu uma relaxada na festa, né? Poxa, que bom, né? Ele percebeu que pode ganhar o programa. É. Que pode ser o campeão. Ficou nítido. Porque tava complicado, né, gente? Assim, não só ele, mas o Luana, o Yuri, o Guilherme. Tava saindo muito cedo dessa festa, porque o outro grupo tava conseguindo curtir bastante. E eles ficavam meio dá, assim, saiu. Exato. Um balde de água fria. Você sai, olha um zelove com uma babia. Agora eliminando os dois, não tem uma gisele, aquela cara de amarga. Já facilita. Mas olha, não só o próprio Sasha percebeu que pode ser o campeão, mas também o resto da casa. Fernando, Albert estão desesperados. Sidão também não tá passando por uma fase de paz. Porém, confiante. Todos eles estão prometendo que vão ignorar o Sasha, né? Estão tentando e falhando. Miserávelmente. O Sidão já até prometeu que ia ser a última vez que ele ia falar do Sasha. Quantas vezes? Não, a última foi mais cedo. Ele prometeu, mas depois ele já falou, né? É, não dá não. Esse povo é zero credibilidade. Agora, tá confiante, Sidão, tá confiante, Albert. E principalmente o Fernando, né, cara? O Fernando, ele tá falando ali que tem chance de ser o primeiro tiro no pé do Z4, meu amor. E que ele não saindo na roça, né, se for indicado, é uma boa. Ele tá com autoestima boa porque Fernando recebeu a mensagem na última festa que era necessário. Ele tá se achando, o mal é necessário. Eu já discuti com todo mundo da casa, eu já tive embate com o geral. E, voltando de duas nossas, pode ser que o vítima... É a chance. Tá agradando? Vamos ver, então, eu a vítima. Aí ele fala, né, que se for por crimes mesmo, ele que sofreu mais. Isso, já que é pra fazer a vítima, ele tá fazendo a vítima... Sofreu muito, é o próprio Fernando. E talvez fosse a única chance ali de conseguirem eliminar, né, alguém do Z4 colocando ele. Ele fala pra Flora o seguinte, eles vão me botar, eu vou voltar e vou ser o primeiro tiro no pé deles. Eu acho que eu tenho chances de ser o primeiro tiro no pé. Já voltei de duas roças, já briguei com os outros, já voltei, eles já me ameaçaram de morte. Já fui humilhado pela Gisele, ninguém fez nada do tanto que eles são vítima. Eu já fui vítima aqui dentro, ó, eu tô bem confiante. Tá bem confiante. Então você vê que ele é o mais confiante desse babado aí, já tá bem amigo de Florinha também, não é mesmo? É o palhaço Trust, que o Sasha tava contando lá, né, que a vantagem dele era chamar a Flora, de Jojo Toddinho da Shopee. A web toda já tá falando aqui fora, Sasha, fica tranquilo que a gente já pegou isso aqui, pra gente, entendeu? Eu não peguei nada não. E o Cress também parecido. Ah, é esse? É, é o do Simpson, sabe? Ah, lembra. Lembra, sim, a cor do cabelo preferida dele. Do Fernando. Eu queria chamar a Flora de Jojo Toddinho da Shopee. Ah, mas pode. Será que não vazou isso? Algum cameraman, um estagiário? Como é que ele sabe disso aqui fora, todo mundo falando da Jojo Toddinho da Shopee? Então, porque ela mesma, a própria Flora, ela falou que ela tá se inspirando ali na Jojo. Na Jojo, né. Foi coisa dela mesmo, não é? Ah, Jojo Toddinho da Shopee porque é gorda, Jojo é gorda. Então, mas eu digo assim, o termo tá viral, né? É, todo mundo tá falando muito sobre isso, Jojo Toddinho da Shopee. Mas é na personalidade, sabe? Ele podia falar, ah, Jojo Toddinho, o Cover tá imitando, mas ele usou o apelido. Isso daí, né? Ou então é sensitivo, tá? Sensitivo demais. Ralo falando, o Fernando necessário pra gritar com os ratos dos esgotos. Nem os ratos merecem ouvir o grito do Fernando mesmo. Nossa! Tenha certeza. Grita comigo, imagina ele pros ratos. Grita comigo! É, mas tá sem gritar com essas ratas aí, que é brumar gritar na minha cara. É, ele vai pegar o rato, vai jogar na fogueira. Esse rapaz, ele come em pedacinhos e o resto joga no sapo preto plástico, que é isso que ele gosta de fazer, tá? Socorro! Olha, pelo menos é o que ele vem ali tramando dentro da fazenda. Amor, ele tá mais do que confiante. O Fernando, ele ainda revelou ali na dispensa, ele sobe e vai bater um papinho com a Vanessa durante a festa, que talvez seja bom mesmo o Gui indicar ele, que ele já ficou sabendo, né? E aí ele fala, porque a chance de ele eliminar os do G4 é muito grande. É grande. Já que o Fernando tem um grande protagonista. Já voltou de duas roças, Pia. É, é. É um novo rio com o Melquia, diz. Se não, ele tinha saído na primeira, vamos combinar, né? Mas, assim, contra o G4, é porque eles não tão entendendo, eles tão tentando entender de alguma forma. Como que isso aconteceu? Que sai um Zé Love, aí sai a Babi, aí sai... Gente, o que tá acontecendo? Eu vou ter que ir? O que que tá acontecendo, não? Eu vou ter que ir pra desbancar. Eu ferro não, não é? É assim, olha, deu ruim, a gente não fez nada que prestou aqui dentro e vou ter que me jogar no meio da roda. É isso que ele tá fazendo. Mas porque ele acredita mesmo, porque ele viu nas outras pessoas, né? Toda essa derrota, ele falou, não, é possível. Sem querer me gabar, ele falou assim, não é me gabar, vamos, né? Então, mas eu vejo mais pelo lado de que ele percebeu que fugir da roça não é um bom plano. Fazer a Vanessa ficar em cima do muro vai só te dar um tempinho de validade que vai ser bem curto, né? Essa menina vai te chutar pra lá. Não dura, mas se você for bem pra roça, e ele já falou, eu fui pra duas, se eu for para mais, talvez ele se achando necessário, se o público realmente achar que ele é necessário, ele pode eliminar uma Luana. Mas eu acho que vai ser pique-babe, né? Não, mas olha, a Luana, ela mesmo sendo perigosa, porque eu acho que ela é amiga sim, ela não rasga dinheiro, ela percebeu que o grupo dela é o favorito, ela não vai trair, não vejo a Luana fazendo isso. Mas que ela é perigosa, em vários momentos ela já teve algumas atitudes que a gente ficou com várias fugas atrás da orelha. Eu não sei se a gente vai, se a gente vai ter mais informação, assim, até o final do reality, em relação a esse comportamento da Luana com os meninos, que o povo tá perguntando, ah, é meio falsa, as dicas que ela dá, os puxões de orelha. Às vezes ela critica, ela dá umas alfinetadas esquisitas. É, aí o povo fica, ah, amiga ou é hater, né? Talvez ela consiga ir assim, só bem tranquila até o final. Ou talvez role o momento que tem uma treta mesmo e ela se vire contra, sobre o que ela tá no final, né? Mas ela se vire contra ele. Mas o Fernando percebeu essa vulnerabilidade no G4, ela é o fio mais fraco, mais frágil, que, amor, chegou pertinho, se você pegar bem na ferida, ela pode ser eliminada. Mas pro Fernando, eu acredito que o único problema nessa análise do Fê é que qualquer um consegue eliminar, ele consegue sair, né? Eu falei, né, de uma vibe Pique Babi, né, porque na roça da Babi tava o Albert pra sair e tal, e a torcida foi falando, não, vamos tirar essa Babi. E o Fernando, ele já tá nesse, nessa parte do jogo, do povo tá com muito ranço. E o Sacha tem reclamado muito do Fernando, falando que ele faz de tudo pra ir pra cima, pra implicar, pra provocar, ele quer ver o Sacha perder as estribeiras, sair do sério, quem sabe mesmo acabar sendo desclassificado, não sabemos, tá? Mas o Fernando, ele vem piorando bastante, ele chegou a dizer, né, que se tivesse bala perdida, a primeira culpada seria a Luana. É, rola um papo ali, né, entre o Fernando, depois ele vai conversar com o Juninho sobre todas essas questões, essa história que a gente falou dele ir pra roça, conseguir tirar o G4 e tal, e aí ele fala que ele gostaria até de ir com a Luana, já que ela ameaçou ele de morte. Não, não foi de morte, não, tal, né? Ela falou, você não me conhece, não sabe quem eu conheço lá fora. Mas aí ele já traz essa situação como se ela tivesse ameaçado realmente ele de morte, e diz que se ele tomar uma bala perdida no Rio de Janeiro, é a culpa da Luana. Ela vai ser a primeira suspeita. Alô, bala perdida no Rio de Janeiro, Luana tá passando onde? Tá passando onde. Aonde a Luana tá frequentando no Rio de Janeiro, provavelmente não tem bala perdida. Então a culpa não vai ser dela. E assim, no Rio de Janeiro já tem bastante. Tem bastante. Como é que a culpa vai ser dela? É, não vou nem falar nada. Olha, agradecendo aqui, olha. Ivone Rodrigues. Olha, deu de presente uma assinatura do canal Acorda. Eu amo. Você sabe quem foi a contemplada? Quem? A Clara Miranda. Que tudo. Ai, amo que amo. Fazendo parte agora da nossa família com mais intimidade e tendo também acesso aos benefícios e privilégios do Bere Club, que são vídeos exclusivos só pra quem é membro do canal. Também os emojis maravilhosos que vocês vão ter acesso, além do destaque aqui também no show. Arrasando com o mega fone agora, hein? Nós temos também que agradecer o super acesso de quem? Ah, olha. O Valeu de novo. Olha, ela deu aqui o incentivo no gravado, né? E ela falou o seguinte, eu vou dividir com todos vocês, porque essa aqui é daquelas mensagens que a gente ama ler, né? Olha, ela diz o seguinte, amores, amanhã 23, no caso, hoje, ela mandou com antecedência no gravado, né? Falando que é aniversário do filhote dela, que tá fazendo sete anos, e o nome dele é Gabriel Tetsuo, eu acho que é assim que fala, tá? É xará do Gabs. É que minha pronúncia é um beijo britânico, tá? E aí, ela falou o seguinte, que o Gabriel, ele que tem sete anos e é muito vaidoso, e está ligado em roupas e cabelo, quer copiar, inclusive, o cabelo da gente, que ele gosta muito, tá? Aí, ela finaliza, falou que não vai conseguir assistir na live, mas pra gente mandar o parabéns para o Gabrielzinho. Então, happy birthday to you, happy birthday Gabriel, happy birthday to you. Uhuuu, que isso? Felicidade. Parabéns, Gabrielzinho, hoje é dia de festa, então, ó, aproveita seu dia, muita saúde, muita paz, muito amor. Vai comemorar a sua vida. E fica com a tua família, teus amigos, que é a melhor coisa que você faz. Agora, o cabelo, tu faz o seu próprio, porque o nosso não tá muito bom, não, hein? O nosso não tá muito legal, não. Eita, qualquer coisa, pega ajuda pra tua mãe. É, pede ajuda pra tua mãe que tu vai se dar melhor, tá? Aqui, ó, a galera no chat também, dando parabéns aqui, chegando agora, chegando na hora boa, live zona de vento em popa. Então, olha, voltando aqui pra nossa pauta, Fernando fazendo estratégia kamikaze contra o G4 e indo pela parte mais vulnerável, que seria, até então, a Luana, né? Ele chegou a falar que ele vai ser o primeiro do grupão a conseguir tirar alguém do G4, que ele acha que se não for ele, Gabi, não será mais ninguém. Não vale. Será? Você aposta nessa teoria de que ele tem uma força, ele é necessário no programa, o Fernando, gente? Claro que não, né, viado? O que vocês acham? Eu, hein, que força é essa? Não é? Mas já voltou de duas roças. Maria Carla, esse look da festa tá parecendo escaladores, né? Uma coisa, assim, meio... Trilheiros. De um mande. Vai fazer uma trilha. É, meninos amados, vocês são lindos, falando, Ivone Rodrigues, muito obrigada, meu amor. Olha, a Flora, ela ainda fala que pode ser que dê certo e essa indicação seja um tiro no pé, de fato. Mas eu falo, o Fernando, ele só voltou porque ele não era o protagonista das roças, nunca foi sobre ele, né? Quando ele volta, foi sempre um cancelamento maior, que tava na prioridade do público, só que ele se colocou no topo, né? Não tem mais outras pessoas tão insuportáveis quanto o Fernando ali dentro nesse momento. Tem um Sidão que incomoda. Mas ele tá, assim, ó, no top do top, né? Que é obsessivo. Tem um Albert, estrategista, mas o próprio Sasha tá fazendo chacota, deboche, né? O Sasha tava até discutindo com ele, mas aí tu falou, ah, e aí, tu quer um autógrafo, meu? Porque tu é tão, né, famoso. Eles falaram que eles não conhecem. E ator da ONG não conhece. Eu vi, Sasha, vários lutantes, metamorfos, adoravam lutantes. Mas o Albert se coloca lá num nível acima de todo mundo. O Albert acredita, né? Olha, eu vou colocar esse trechinho que eu tô comentando da treta que eles tiveram mais cedo. Foi um bate-boca danado, né? Com o Sir Albert de Lancelot. Com o Sr. Albert. E o Albert tava ali reclamando, né, que o G4 ficou cantando pra poder provocá-lo. E ele entra, o Sasha, na hora que tavam falando mal dele, falando mal do G4, e o Albert se enaltecendo. Então, claro que o Sasha não deixa passar e alfineta com gosto. Tudo eu. Ele fala que eu sou planta, mas não larga de mim. O assunto sou eu. Que assunto. Odeio, Albert. Se você quiser um autógrafo, depois eu te dou. Porra, obrigado. Tá? Se quiser falar de jogo comigo também, sempre que a gente fala. Se quiser falar de jogo comigo, ninguém quer falar de jogo com você, Albert. Se ele é joga, aí joga, não é? O que você é, pra mim, tá? Um sanguessuga de jogo. Que isso, ó. Tem um transtorno ali de personalidade, que ele tá querendo assumir a personalidade de Sasha. Ele acha que ele é o Sasha. Assim como no Power Cup ele achava que ele era Bregu e Matheus. Mas não era. Era Adriana e Albert, sem a rapaziada, que nem a rapaziada apoiava ele. Porque ele era um puxa-tapete, era um traíra. E a mesma coisa que ele tá fazendo ali dentro. Esse bafafá todo rolou por causa da treta que teve entre o Albert e a Luana. Mas cedo por conta de limpeza. Que Sir Albert, ele falou que ele é muito limpinho. Exato. Ele lava tudo, ele passa pano, ele limpa a casa, limpa a sala, limpa o banheiro todo dia. Limpa tudo. E que se ela consegue viver na sujeira, ele não gosta de viver na sujeira. Você vê que a treta agora tá sendo até pela limpeza. Não, até pela limpeza não. Porque o Albert, ele se coloca como o dono dos serviços. A própria diarista. Melhor do que a Sonia Neuza e a amiga dela. Ele gosta de comandar. Ele não sabe só limpar e ficar calado não. Ele gosta de limpar e ficar mandando. Espraguejando. Os outros faziam as coisas espraguejando. Olha, M. Ropak falando, Nando voltando, vai sonhando. Nem no sonho dele. Ele não deve nem tá conseguindo sonhar com isso tão improvável que é. Olha a Giselda. Giselda Salles. Lembrando que já quis ser Zé Love, lembra? Quem quis ser Zé Love? Então, olha, eu vou falar. O Zé Love, ele tinha um favoritismo. Ah, sim. Ser Zé Love. Eu elogiava o próprio Albert e se colocava como um admirador do jogo dele por causa do discurso família, a narrativa de que ficava ali com a mulher, com o filho, que isso era prioridade, tá? Mas que ele é um sanguessuga. Ele só faz uma boa análise, uma boa leitura e segue o jogo. Todos os jogos que deram certo do Albert foi uma cópia de alguém. Ou foi do Zé Love e agora, nesse momento, é um jogo... Nossa. Por que não? Porque ele jogou na cara do Zé Love ali antes de sair, né? Porque o Zé Love não dava o mérito pras dicas que ele dava. Você quer um exemplo? A trajetória agora da semana em que a Gisele foi eliminada. Ele pegou o jogo do Sasha, pegou pra ele e juntou. Era o interesse do Sasha, só deu certo o plano do Albert, porque era o plano do Sasha. Era o mesmo plano. E ele se achando que foi o grande jogador. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Agradecendo aqui o incentivo à fofocada. Daniela Dias. Daniela Dias. Boa noite, lindos. Que morte horrorosa do grupão. Meus lindos, vocês acham que o Gui pode tirar o prêmio do Sasha? Final, Sasha, Gui e Sidney. Beijos de Lima Peru. Beijo, Daniela. Olha, Dani, sinceramente, só quem pode tirar o prêmio do Sasha é o próprio Sasha. Eu tenho um beijinho aqui que você que não segue as redes sociais, meu amor, está perdendo, vai lá, acorda, Berenice, no Instagram, no Facebook, TikTok, aonde você quiser, tiver mais acesso, você vai, que a gente está presente. Galera do Face, eu... Olha, o Bruno Tálamo estava comentando que ele é o campeão, será o campeão, né, porque ainda não ganhou, até os 45 do segundo tempo, está valendo. Já disse o Albert, e ainda, se for dentro da regra, está valendo, né? Vale tudo na opinião do povo, né? Mas para o Bruno Tálamo falou que ele até torce, sabe, para o Sasha, mas carisma? Vamos ver. Estou torcendo para o Sasha. Para mim, ele vai ser o campeão menos carismático da história. Eita, a história? A história. A gente pode puxar na memória uns dois, três aí, que eu nem lembrava lá na mão. Estou torcendo para o Sasha. Então, falou que carisma não tem. Assim como também o Arthur Aguiar. Menos carismático da história, mas aí você... Ah, você não sabe quem seria também. Não tem opções para dar, uai. Não tem carisma, não é lembrado. Faz sentido, até. Não, então, um dos meus... Então, me fale mais carismático, porque para ele, ele não conseguia nem falar quais seriam os que não eram carismáticos. Que acaba esquecido. O Arthur Aguiar, como eu disse no BBB, também sofreu esse tipo de crítica, né? Não era o tal Mister Simpatia, mas ainda assim, ganhou e é lembrado, né? É o campeão. Ninguém conseguiu tirar esse título do Arthur Aguiar, assim como o do Davi. Podem esfumar, mas eles serão para sempre campeões. Isso me parece muito mais um comentário de inveja do que uma outra coisa, tá? Ficou parecendo, porque senão ele ia falar assim, ah, ia ser um dos menos carismáticos. Tivemos não sei quem que foi carismática, não sei quem, não sei quem lá, porque ele só falou isso porque ele estava com o Hans, o que passa, né? Sim. Porque senão você ia embasar, ó, por causa do fulano, 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 eram uns carismáticos. Sei lá, ó, Jojo Toddynho era carismática. É, eu falei do Biel. O Biel, que foi vice-campeão da Fazenda 12, chegou a detonar Jojo Toddynho. Não detonou, né? Mas jogou um questionamento na web perguntando se fosse hoje, Jojo Toddynho ganharia a Fazenda. Dividiu opiniões, também a gente compartilhou nas nossas redes. Você que não segue, então tá perdendo. Mas, é, cada vez mais chegam depoimentos de pessoas famosas, né? Eles passaram pela Fazenda, né? Falando mal do Sacha, falando mal até do público que tá fazendo dele o combate. Nós tivemos a Cália Fonseca também que participou da Última Fazenda e tá com o Cesar Black e tudo mais, falando sobre essa participação do Sacha que o público, né, tá dando na mão dele. Não é, ah, é o que acontece em toda edição. A galera lá dentro, né, no caso, tá dando na mão dele o prêmio com essa questão de perseguir e tudo mais, ela ainda revela, faz uma revelação, cara, que o Laélio, ó, Laélio Mesquita, foi chamado pra essa edição. É, e não foi. Não foi, sabe por quê? Porque queriam intitular ele como ex do Lucas Souza. Então, mas é isso, tá? Fica o chique. Imagina, tu bota aqui assim, ó, vamos botar assim, aí pá, Laélio, ex do Lucas Souza. Tem que entrar, meu amor, senão não vai pra Fazenda. Mas botar Laélio, o que é isso? A ex-aferra do Neymar, a Fernanda teve que acirar. Se não, não foi lá. Se não, não entra. Não foi ex, vai ficar com vergonha, gente. Quer entrar como o quê? Tá? Se não, então realmente não vai entrar. Se você tá esperando o Laélio, se você é convidado, sei lá, Ah, é o Laélio Mesquita, influencer. Amor. É, a gente não gosta, mas todo mundo tem ex, tá? É. É porque o povo quer apagar. Não, exato. E mesmo quem tem que ter esse ponto de ligação. Tá, e por quê? Ah, é o Panicast. Ah, é o amante do Neymar. É ex. Por quê? Por quê? Né? Mas olha, vamos ver um trechinho aí desse chão. Da Caliúsa. É ex-Lucas. Aí ele não aceitou. Cali Fonseca. Eu não tenho Caliúsa. Cali. Caliúsa. Aí ele não aceitou por isso. Personalidade da mídia. Era dois minutos. Era, porra, eu dou a digitada aqui. Então, ela vem falando, né? Que é o Brasil que tá comprando isso. Coloca bem aqui nesse trecho que vai. Tem uma história. Eu sou estilista há tantos anos. Eu venho trabalhando pra isso. Eu não vou entrar como o ex de Lucas. Vai chamar. Ah. Tá. Aí, Laélio, revelando ali que ele não queria diminuir a história. Queria colocar como influência. Estilista. Estilista. Eu sou estilista. Tá. Então, você vai vestir um povo. Vai lá, te dar o arroba. Vai entrar. Ficar famoso com esse estilismo todo. E, ó, passou o hype, né? Era pra ser agora. Abriu mão, talvez, oportunidade da vida. Mas, tá bom. Qualquer coisa joga pro paiol. Ah, não aceitou, não. Fez falta, não. Próximo convite, joga pro paiol. E não fez falta mesmo. Olha o Carol Lai falando. Menino, vocês são maravilhosos. Eu amo ouvir vocês narrando as histórias desse povo equivocado da fazenda. Continuem maravilhosos como são. Perfeitos. Deus abençoe sempre. Vontade de apertar vocês. Muito obrigada, olha, pelo carinho sempre. Eu amo, a gente se sente muito amado, né? Com certeza, companhia maravilhosa de vocês aqui na madrugada. Ó, mas voltando aqui à festa, gente. O babado pegou fogo. Eu tenho aqui a Vanessa tentando pressionar o Cisney. Porque jogo à parte, campeão à parte. E Vanessa não quer saber de jogo. O jogo dela é o jogo da conquista. Ela joga e joga. É o jogo do amor. Ela joga e joga. Ah, dona aranha, subiu pela pariu. Não, mas não tem nada a ver com o trem. É um cara que... É preto. É preto. É preto. É, Sidão ficou até, ó, estatelado ali. Deu certo, Vanessa. Ele nem se retia. Ah, ele deu uma risadinha. Eu não sei se foi uma risadinha também de deboche. Risadinha de estar pagando o medo, né? E ali, ó, até se apoiou ali na mesa. Ficou constrangido. Ele é tímido. Olha o Albert rindo de longe. Esse homem é uma cobra, esse Albert. Será que ele é hétero? Ah, ele era casado, né? Quem? O Sidney. O Sidney? É. Tu tá achando que ele não era... Ah, não. Ele falou que ali dentro não vai dar, tá? Não vai. Não, é porque, assim, né? Geralmente, eu não sei, né? A pessoa, quando ela... Ai, não é? Assim, não gosta. Ela fica, se sai, ela fica mais tímida. Eu tô falando, por exemplo, por mim, assim, né? Com uma pessoa que não é hétero. Já joga, né? E ela fica assim... Ah, 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 ah. E a Vinha fica me saindo, né? Ó, mas rolou o selinho dos dois. Vamos colocar o momento, a imagem, em que as boquinhas se encontram. Não foi aquele beijão como a Vanessa gostaria. Mas foi um beijinho da Ana Maria Braga. Foi um negócio, e assim... Deu pra sentir ali a temperatura do lábio. Foi o que eu falei no começo da live. Não foi só ela que tava nesse babado, não. É o beijão todo bonito da galera. Quem puxa essa história é ela. Tá, que seria. É a mãe de família. Mãe solo. Sabe qual o nome dela? Flora Cruz. Ela faz todo esse alô. Ó, bonita, hein? Nossa, a vitória é verdade. Ai, ó. Tava nervosa já ali. A flor já... A flor também. Aí, ó. Rola o selinho. Olha isso. Fazendo pressão. Rola o selinho do cisne com a flora. Ih, meu Deus. Que horror. E aí já ficou com ciúme, ó. O homem vai correndo. Tinha que beijar o primeiro, ó. Tinha que beijar o primeiro. Deixa eu ver. Continua um pouquinho mais. Beijou a moça portabela. Frame, frame. Frame, frame. Aí vai se saindo. Ah, olha a cara da Vanessa. Não gostou. Não gostou. Não gostou. Vai dividir boy. Você beijou ela primeiro. Beijou ela primeiro. Fala, garota, eu não ia nem beijar essa boca. Só beijei porque a tua amiga maluca me beijou primeiro. Resultada que Vanessa e Flora se beijaram portabela ainda. Ah, coitada. A Flora já se saiu. E ela já pensando, caramba, beijou primeiro. Ainda beijei a Flora. A Flora preocupada ali fala, ainda tem vaga uma terceira pra eu beijar a Flora também portabela. Não, ela fica nessa. Você beijou ela. Amada, você ainda ganhou esse selinho? Esse selinho, inclusive, ele só ia sair, a galera tava zoando ela ontem, se a Babi voltasse. Só se voltasse. Saiu. Arranjando qualquer desculpa, né? Como não saiu, vamos aqui tentar no desespero. E aí, gente? Vou perguntar mais uma vez pela milésima vez. E agora? Você e Chico, como esse casal, ó, conta pra mim, ó. Do Chico ou do Chico? Ah, esse que é isso que você beijou. É, você beijou ela primeiro. Nem comemorou muito, tá? Saiu, sabe o que a lei, ó. E ele já saiu virando as costas pra ela, amei. Aqui, Ivone Rodrigues. Ah, é só um selinho, um xoxo. Amor. Foi ainda, ó, bom demais pra ela. Tinha expectativa nenhuma. É. Ainda conseguiu bom demais. Isso aí não é nem um... É você tirar um leite de pedra. É você tirar sangue de pedra, né? Não é, meu amor? Bate aquele negócio da água. Olha. Então tu bate até que for. O Fernando, né? Claro, no meio desse clima todo, ele tentou disfarçar que não pensa em jogo 24 horas. Eu também, ó, louco. Não, meu amor, ele tava ali sentado maquinando. E ele tava ali conversando com o Juninho e o Bill. Enquanto isso, ele fala o seguinte. Se Deus quiser, os G4 vão me colocar nessa roça. Opa. E se eles me colocarem, eu vou tirar um deles. Disse ainda, ele pra finalizar, que podem colocar a Luana. Que me ameaçou de morte. De morte. É porque a pessoa que me ameaçou de morte, quem me ameaçou aqui dentro foi ela. Ela não se ameaçou de morte. Me ameaçou. Mas me ameaçou. Hum, bicha chata, né? Pelo menos o Juninho e o Bill, ele vem ali ainda, né, puxando pra uma realidade. Nossa! Bem, esvaziando agora a pauta de assassinato, né? O palhaço Krusty. Mas aí ele falou que isso vai ser o discurso dele. Entendeu? Eu vou jogar o peso no cu dela. Mas eu vou jogar o peso no cu dela. Aí você vai mais uma vez, né, ficar como uma pessoa psicótica. Porque é isso que ele tá, psicopata. Só Jesus amado. Aí agora vai jogar a questão de morte. Galisteu vai se interromper. Fala, olha aqui, meus queridos. Vamos dar uma levedura nesse assunto. Porque daqui a pouco, assim, até o xingamento, a Galisteu nem tá ligando mais. Não é? Tô xingando, falando palavrão. Só que é pauta de remédio, é pauta de morte, é pauta de machismo, é pauta de racismo. É pauta de fogo. Me levanta uma homofobia. O que mais tem ali é pauta. Nossa senhora, para com isso. Que tá feio. Tá obsessivo, rapaz. Olha, a Daniela Barros no chat falando. Daqui a uns dias o Fernando fica careca de tanto que pinta esse cabelo dele. Menina, eu não sei como não cai, né? Não, e deve dar um... não é possível, viado. E é um atrás da outra. É muito. E passa descoloração. Olha, e eu faço... fazia, né? Tem tempo que eu não passo isso. Graças a Deus. Mas eu tava passando direto também, assim. Eu passo também direto. Esse rapaz, ele passa muito. Acho que é toda semana ele bota uma consciência. Não, mas eu tento passar... Eu passo às vezes, né? Quando já tá escurecendo muito, ou a gente que é lourinho, matiza, né? Aí, às vezes, fica aquele... Dá um sustinho. É, fica ruim, meio chumbado, meio esquisito. Aí, tu tá com aquele descolorante, assim. Mas ele, eu acho que pra fazer a transição de cor, é mais necessário. Porque uma cor não combina com a outra. Tem que deixar... Não, aí você tem que arrancar tudo, né? Mas o dele, ele consegue. Ele faz várias cores. Fica tudo aquele cabelo de boneca velha, né? Que tu olha... Tocou, caiu, gente. Tocou, caiu. E não, mas falam. Não dando diagnóstico, né? Falando coisas assim da web. Que quando a pessoa é muito assim, né? De ficar mudando muito. Que ela tem alguma coisa na personalidade. Tipo assim, ela não tá conseguindo se encontrar. Eu mesmo. Que eu mudo a beça também. Né? Deve ter a mesma coisa. Geralmente quando eu mudo é quando eu não tô me vendo muito assim. Eu já tô me vendo de uma outra forma. Eu vou. Só que esse rapaz é toda semana. Toda semana, né? Geralmente são eras e eras. Ah, mas deve ser pra forçar uma barra ali na fazenda. Pra falar que marcou. Sei lá. Ah, pode ser. Pode ser. Olha, a Adriana falando. Para a Vanessa que tá feia. Tá tirando explicitamente. E para o Sidney. O povo detonando ela. Por causa dessa insistência, né? Aham. Olha, mas a verdade é que Fernando, ele tá morrendo de medo. Se você olhar mesmo, tá quase se cagando. Porque ele sabe que vai pra essa roça. E não tem como escapar. A gente vai ver ali. Momento dele que chegou a virar motivo de risada, né? Ele ali quer convencer todo mundo agora de que ele é o bão. É, tem motivo pra ele se fazer de vítima. Eu tô se vitimizando. Eu não tô me vitimizando à toa. Hoje eu pontuei tudo o que aconteceu comigo aqui dentro. Eu falei, ó, aconteceu isso e isso. Ah, ele inclusive teve a gravação do Faro, né? No final a gente fala essas plaquinhas. Mas ele falou que ele conseguiu pontuar as coisas. Que ele conseguiu falar tudo ali. E se colocar como vítima que agora ele vai se fazer de vítima. Só ali ressaltando, Sidney, ele já voltou atrás. Falou que não vai mais bater de frente com o Sacha. Percebeu que é o favorito. E que tá tendo, sim, esse problema das pessoas se vitimizarem. E o Fernando tá usando disso mais do que o exagero que a gente já tá acostumado, né? Não, ele quer pegar essa pauta. Ai, a Luana me ameaçou. O Yuri chutou a porta. A Luana já me ameaçou. O Yuri já chutou a porta. Já fez isso, já fez isso. O Sacha já fez isso. E você, viado chato? Tu fez o quê? Bicha asquerosa. Falou que vai cortar não sei o quê. Que vai amarrar não sei o quê lá. E vai matar não sei quem. Ah, sai fora. Nem o Sidney. Não, gente. Que bicha chato. Pra você ver como o Fernando, ele é insuportável. Nossa. Olha que o Sidney, a coisa que ele mais gosta de fazer é sentar e falar mal do Sacha, tá? Mas esse exagero, essa apelação, não dá. Gente, e é o pior tipo de bicha é essa. É o pior tipo de bicha. Aquela que não aceita e vai usar, né? Do, do, do... Que é mais suja, assim. Que é uma coisa assim, ah, é a bicha debochada, é venenosinha, ri ri ri. Mas esse rapaz... Não, mas não é uma questão de bicha, não. Isso é questão do ser humano. Do ser humano, é. Isso é ter também. É assim, entendeu? Só que não dessa forma. A gente não tem que generalizar. Mas olha, ninguém tá dando atenção pro Fernando. Ele tá sendo completamente excluído da festa por causa dessa chatice dele. E o que ele percebe é que até o Juninho Bill, né? Que ainda tem uma certa paciência. Que Juninho não conversa com ninguém. Quem vier falar com ele é lucro, né? Falar mil. Mas nem Juninho. Sozinho. É melhor você me deixar sozinho, né? Que meu apontamento, assim, com chave de ouro hoje. Tipo... Chave de ouro! Eu arraso! Grande chave de ouro, tá? Meu apontamento, eu apontei tudo. Vamos passando frame a frame. Pra gente dando uma olhadinha. O climão ali, olha, o povo fingindo ali do grupão que ele nem tá mais ali atrás. Ah, o Juninho já começou até ruim, eu não aguento mais. Tá. Olha só ali. O carão dele, aquele sorriso amarelo. Juninho Bill levantado. Deixou ele. Por favor, eu vou jogar o mesmo jogo que ele. Vai dar chuva aí, meu. Isso, aqui foi o meu saldo. Ele falando, ninguém aguenta mais o Fernando sair. Porque uma coisa é... Ah, não, não, o Juninho sair. Conversando aqui, ah, é. Fechou a conversa, levantei. Outra coisa, show falando, leia a pessoa, levanta. Perceberam que é chave de cadeia. Literalmente. Me quer ficar próximo. Ai, chatice, chatice. E aí ele também já sai, que ele viu ali que não tá dando... Ah, e ele vai infernizar o cisne aí. Se não também não quer, ninguém quer, ninguém quer, sabe? Então, assim, eu acho que ele pode fazer essa estratégia. Me coloca, me coloca com a Luana. Olha, a Ivani Cosme falando, o Fernando acha que comprará o público se fazendo de sofredor. Grande sofredor, né? Nossa. Olha, a Nisinha, mas Juninho ainda tá na fazenda. A galera tá perguntando quem é Juninho, cara. Né? Mas Juninho não só tá, como tá ali ignorando. O ignorado está ignorando, pra você ver como a humilhação do Fernando veio aí, né? Não, não tá aguentando. Uma hora é a Vanessa enchendo o saco dele, pedindo pra ele desenrolar lá o Sidão. Outra hora é esse rapaz carrancudo falando do povo. Olha, aí a galera jogou a toalha. A própria Flora, ela chega a dizer o seguinte, tá? Que se foda! Você acha que é confortável para a maioria da população me ver de fio dental? Diz a Flora, tá? E aí ela finaliza. Uma mulher preta, gorda e de cabelo duro? Aí a Vanessa, não vamos entrar nessas pautas agora, né? Aí, pra vocês entenderem, eles, depois dessa gravação do Faro, que eu já vou comentar daqui a pouquinho, né? Os altos e baixos e as plaquinhas, eles entenderam que, levanta a pauta, esvaziá-la, está fazendo o efeito contrário, né? Usar as pautas está sendo o que é o calcanhar de Aquiles do grupão, que tá fazendo a filhinha dos eliminados, um por um, né, sair. Esse é o conteúdo da moça, ela é modista, sei que ela é modista, né, que ela fala, como é que é? Apaixonada por samba e moda, ela fala que ela é modista, enfim. Mas assim, quando sair, não tem que focar na moda, amor, vira uma lumena, aleluia, você faz uns negócios de pauta, você fala sobre... Mas você tá vendo, ó, se dão ignorando, Vanessa também, só querem namorar, não tão querendo saber de Fernando, que vai falar do mimimi, sabe se lá de onde, de uma flora. Aí agora ela quer levantar fio dental nela. É, pauta da gordofobia. Pra quem é essa pauta? Pega, quando saia, você pega essa pauta gordofobia, e aí você vai, você pá, tá, busca uma galera pra engajar, interagir. Use então isso no seu dia a dia, não levanta a pauta pra esvaziar, não, vai usar fio dental, você quer? Bote o fio dental e saia. Mas o problema é, você acha que é confortável? Amor, tem que ser confortável pra você, ó. Se você quiser, vai. Se não quiser fio dental também, tem prédio nos diz, maquina redizadeira. Vai sem nada. Tá, você vai sem nada, corpo livre, todo mundo pode ser feliz, é só querer se libertar. Mas ficar levantando isso, sem ser a sua realidade, sem você estar vivendo isso, não dá. Não, ela vive essa pressão. Tá querendo atacar de qual? Não, ela vive essa pressão de não usar, de não poder usar, de ser cobrada. Não, não, ela pode usar. Então, mas ela fala que não é confortável para as pessoas, essa pressão, essa coisa conservadora, né? Sim, o que eu tô falando é o seguinte, ela passa essas causas, ela é mulher, ela é preta, ela é gorda, existe essa pressão de tudo isso. Mas não por causa do fio dental, que não é o momento dela, era uma pauta da Luana. Ela tá querendo entrar nisso para esvaziar uma pauta, entendeu? Da pessoa que nem tá ali. E isso significa esvaziamento, quando você até pode viver, né? Isso dali realmente é o que ela vive aqui do lado de fora, mas não para ela usar dessa forma. É isso que tá sendo feio. E ela acaba validando também, porque ela vive isso e ela reproduz. Não, validando o quê? Ah, não é confortável para as pessoas verem. Ah, não, isso não é legal. Essa é a opinião que ela tá validando. Ah, não, é, de um jeito. Eu me senti muito oprimida aqui. Eu sei. Eu que era louco, que era sonsa. Aí vem a outra. Vanessa também com o discurso dela. Ah, então a outra tá falando. Eu sou boba, ingênua. Porque a Vanessa tem esse discurso aí da grande bobinha que não sabe nada, não tem malícia. Que a gente conhece, que te compra também, né, Vanessa? Mas, enfim, ninguém vai cair mais nesse discursinho. Nem de Fernando, nem de Flora. Por mais que eu entenda que ele sofra realmente preconceito, que a Flora também aqui fora. Agora, e é uma realidade, mas isso, ali dentro, sem eles estarem passando, só usando, é feio demais. E, ó, Vanessa, é preconceito porque é boba e sonsa? Aí tu ainda, ó, tu fez o escracho. Ai, gente. Da, 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 não tá. Mas, assim, é uma querendo falar da outra. Tipo assim, a Flora querendo falar dela mesma e a Vanessa querendo levantar os pontos dela mesma, né? Nesse papinho aí, cá, rolou um lesco-lesco entre as duas, né? Porque ela fala assim, ai, cada um reage do seu jeito e tudo mais. E aí acaba rolando comentários, tanto da Flora pra Vanessa, tanto da Vanessa pra Flora ali como resposta, né? E aí a Flora fala, eu sempre fui eu, independente de amigo, de ser um amigo chato, nunca precisei ser outra pessoa. Aí a Vanessa, não é questão de ser outra pessoa. Aí a Flora, que se foda, Vanessa, você acha que é confortável essa questão do fio dental? E aí já puxa essa história, né? A Vanessa fala que cada um reage desse jeito e a Flora diz que também foi oprimida a vida dela inteira, tá? Porque, mas ser sonsa não é coisa de opressão. Aí começou um bate-boca. Exato. Tá, entre as duas. E a Flora chegou e vai ficar dizendo assim, olha, você fala, me ando, Vanessa, e você? Virou de bote, ficou sério mesmo. Porque a Vanessa vira pro ouvido do cinto e fala assim, é... Ah, como sempre, a Flora tentando me rebaixar. E a Flora, fala, fala aqui, ó. Eu só sei fazer isso. O que é isso? Somos aqui, Mia. Moleque Mia. O que que ela é Mia? Não, não, você é Mia. Ela miou isso, entendeu? Ah, como sempre, a Flora querendo me rebaixar. Moleque Mia. Ah, ela fala aqui na minha cara. Tava ali na cara dela já, né? É, e a Flora apontando o seguinte, ela é assim, ela se paga de boba, ingênua, fala baixinho, mansa. Mas, se tiver que te dar um bote, a Vanessa será a primeira. Mas é cobra comendo cobra ali, né? A Vanessa fala assim, olha. Eu falo no ouvido dele, se eu quiser. Aí a Flora, você é falsa? Então fala na minha cara. Aí a Flora, eu acho que você faz vários comentários querendo me rebaixar desde o início do programa. Aí a Flora, você tem que falar isso pra mim, não pro Sidney. Mas eu já falei pra ele, a Vanessa falou. Aí a Flora, eu nunca fiz nenhum comentário querendo te rebaixar. Aí a Flora, eu também nunca fiz nenhum comentário querendo me rebaixar. Só que aí a Vanessa, cara, fala que o look dela, da Flora, parece look de velha. Ah, tadinha. O look dela é um momento. Ué, mas uma quer jogar pesado e espera da outra o mesmo. Da mesopotâmia, né? Depois que vira baixaria, é assim que elas começam a se tratar. Eu não fico com pena. Você não quer falar horrores da outra? Agora também aguenta, tá? Ó, mas a Flora, ela também tava querendo um namoro, né? Quer um namoro? Ela também tá querendo, sabe? Uma fera, uma coisa. Tanto que eu acho que essa briguinha aí foi muito depois de ciúme, né? Que Flora também beijou o Sidão. Mas enfim. Não beijou o Sidão, não. Beijou o Sidão. A Flora deu beijinho. No Sid, a gente mostrou agora. Ah, desculpa. Eu confundi com o Gilson. É, se perdeu aqui, desculpa. Ah, o Sidão, o Gilson. Mas olha, a Flora, ela tá ali batendo boca, né? Com a Vanessa. De repente, quem chega? Ele, Gilson, todo malhado, tá? Aí ela pega assim na barriguinha do Gilson e fala, olha, gostoso. Gostoso. É. Gostoso. Só com a Flora na rua agora. Que tudo. Imagina se um homem faz isso com ela. Gostosa. Se fosse ela, o Gilson já ia começar a levantar a causa também. Que ele sofre isso aqui fora. Ah, ele é gostoso mesmo. É preconceito com gostoso. Ué, essa menina é da pauta. Cadê a pauta? É uma sede com o Gilson. Cadê a pauta, Flora? Cadê a pauta agora que tu tá passando a mão dele? É, é, é. Olha lá, ó. Ele é gostoso mesmo. Não gostou, o problema é seu. Sobe a pauta. Reparação histórica. Só faltou essa parte, não é mesmo? Quero nome. Beijo. Que isso, gente. É isso. Aí a Vanessa já olhando, né? Já falando mal também. Aí ela fala, não, que eu só tenho amigo gostoso. Eu só tenho olho pra ali, ó. Pra ali, ó. Que ela falou. Só pro Cidão. É, mas eu só tenho olhos pra ali, ó. Só pro Cidão. É, a Flora tem olhos pra onde tiver, tá? Cuidado com ela, que daqui a pouco ela tá dando... Ela rouba até o Cidão, é. Ela só vira na cervejinha dela. É. Mas tirando o chiclete, né? Você só ouve assim, ó. Quando a mulher tá assim com esse chiclete nervoso, é que ela já tá já estressada. Entendeu? Ela nervosa. Tá falando... Doida pra praticar o clube do outro. Vou pegar ela. Não, e isso, depois, no meio, assim, nesse climinha de farpas que a gente tem rolado entre elas. Mas a Flora vira pro Gilção, assim, e fala assim, imagina só, Gilção, eu falo que o batom da Nessa é cafona. O que que ela não ia achar? Tu acredita? Aí já aproveitou pra chamar o batom dela de cafona. Gente, aquela briga de mulherzinha mesmo, né? A blusa dela é feia. Ai, a saia dela quem é? Ai, não gostei da cor do batom. Ai, olha só essa roupa de velha. Olha o blush dela. Mas aí, ó. Aquele clima, galera, mulheres. Aquela vibe solareta. Seguridade, tal. Porque aí você vê que é um olhando com deboche pra outra. Olha, a Vanessa ainda falou ali pra Flora, tá? Que ela tá se achando muito, que ela quer falar verdades, mas ela é muito prepotente. Quem é só? A Flora já rebateu dizendo que prepotente é um sacha, meu amor. Que ela falar que ela vai colocar alguém na roça, que a pessoa vai sair, é fazer uma leitura de jogo. E tá todo mundo ali fazendo isso o tempo todo, tá? Então, Vanessa, que se cale, tá? Amei, amei. Porque ela joga essa bomba pra cima da Flora. E a Flora joga pra cima do sacha. Ih, virou partida de vôlei. Você sabe que nem mais? É, viado. Você parece que ela é prepotente, arrogante? Sim. É por causa disso. Claro, é por causa disso. Poxa, tá falando que eu tô falando miando? Tá falando do meu batom? Aí a gente achando que depois que a Babi saísse, eles iam se juntar mais. É isso que tá acontecendo, tá? Eles estão se dissipando, tá desabando o grupo na cabeça deles. Flora que não tá nem ligando, né? A Flora não, a Flora que não tá nem ligando. Ah lá, a Flora tá sempre coxando. Dançando, né? Ah, então, mas eu bem... Eu vou botar você na roça e você vai sair. Ela ficou só assim, cá. Mas rolou um momento ali na festa, cá, que rolou papo da Flora com os meninos. Sim, rolou uma conversa que ela, mais uma vez, entregou o Albert, né? O Sir Albert. Não só o Albert, como o grupo todo. A Flora, ela diz o seguinte, né? Que ela tem uma relação boa com todo mundo da casa, principalmente com o Sasha, né? Com o Sasha. Ela e Sasha pra lá e pra cá. Sasha também tá tentando trazer Flor de volta. Pra ter um votinho ali, pelo menos. Exato. Aí ele pergunta, e aí? Se entendeu com o Albert? Não se entendeu? Ela fala que tá tudo bem, mas eles têm um combinado no resto a um. Só isso. E poder também, se tiver um Lampião. Se o Albert venceu o Lampião, aí eles fazem uma estratégia juntos, tem essa questão de se salvar. Mas caso não, não só um grupo, nem que não são aliados, que ela deixa claro assim, né? E a Flora ainda entrega que o jogo do Albert da semana que passou, que a Gisele foi eliminada, era juntar o mesmo objetivo do Sasha, e aí como era objetivo em comum, ela fez essa aproximação também com o G4, ela tentando aliviar o falso. É, mas, nossa, ela mesmo... Porque ela foi falso. Ela tava falando com o grupo, ah, não, mas eu não converso de jogo mais não. Aí ela vem pra gente, não, mas eu não converso também não. A Luana tenta tirar uma informação dela ali, né? Ela fala assim, Flor, o grupo nessa semana vai em mim ou no Yuri? Ela falou, não sei. Aí o Sasha já fala, vai em toa. Aí ela falou, se a Babi estivesse aqui, iriam em mim. Então, ela já falando o quê? Que o grupo dela mesma iria nela, querendo dar uma queimada no grupo dela, né? Não é, vai cair realmente um por um desse grupo. Olha, mas o jogador caro, o Albert, onde é que ele tava? Ele, a maior parte do tempo, sentado e calado. Curtindo. Essa cara aí, ó, de bunda dele. Sentado e calado. Ah, essa daqui, ó. E aí a gente tem ele muito reflexivo, querendo pensar na vida, né? Será que... Querendo ou não, né? Já deve estar pensando na Adriona, na rapaziada. Deve estar fedendo, está pensando muito, né? Nas estratégias. Olha, falando ali do fim da briga entre a Flora e a Vanessa, eu toda vez que vou falar Flora e Flora... Flora e Flora, são muito parecidas. Tá, mas olha, a Vanessa, ela levanta ali, né? Sai daquele embate que a gente tava citando aqui com vocês e elas vão dançar, né? E aí elas começam a se dissipar um pouquinho porque a vibe pesou, né? O clima ficou ruim. Cada um não tá fechando bem, né? O clima, assim. Você vê que o Fernando com o Juninho, essas meninas também já saem. Dá o play daí mesmo. Aí, ó, foi falando com as mulheres do Brasil, as mulheres intensas, pra provocar, né? Saiu gritando, falando. É bonito ver como ela... E mostrar pro Sidão que ela é intensa. Como ela tem essa autoestima, né? Ela acha que Minas Gerais tá com ela, que ela foi responsável pelo recorde de votação das roças, né? Eu vou te falar, essa menina, a queda dela vai ser muito alta porque só sobe, né? É, mas no jogo, assim, né? Você vê que tá indo. Tá indo. Tá indo, tá indo, tá indo. Igual a Flor. Ela vai indo, ela tá conseguindo ficar. É a energia do amor. A paixão, assim, dá uma chama. Ah, já rolou. Uma coisa a mais pra seguir, né? Já rolou o selinho. Será que não vem aí um beijão? Pode ser, ó. Mas o amor está tão em alta que até o Sasha já tá pensando ali em, às vezes, se achegar, se aquietar na vida. E o Sasha, ele fala o seguinte. Eles sobem no G4 pra já se retirar. Durante a festa, eles sempre saem mais cedo. Mas aí o Sasha, ele fala ali com o Gui desabafando, tá? Que ele tá querendo uma coisa. Ele tá com esperança em ter família, em ter criança. Aí, olha o que o Sasha fala. A minha esperança nunca morre. Eu quero ter filhos, casar. Quero constituir família. Aleluia, bispo. É, você vê que era um dos pontos fracos ali que o Zé Lovio usava também, né? Constituir família. Ah, tá. Confio em você. Obrigado. Ah, mas fica tranquilo, rapaz. Ó, mas pra homem, tá de boa, né? A mulher que tem mais essa questão, que quer ter até os 30, né? Não, que quer ter não, né, amor? Agora homem. Tem questão hormonal, né? 50, 60 anos. 60, 70 anos e tal, ó. 80 anos, tá tendo criança. É, isso é isso, né, gente? O Jesus lá, o Deus poderia ter falado, ó, só até o 30. Tanto o homem e a mulher escolher o que é... Tem que correr todo mundo. Ah, não, não vai ter... Fez 30, ela não vai mais ter filho. Não, se bem que hoje em dia a Cláudia Raia tá aí de prova, né? E ficou congelando. Congela, ó. O rapaz não tem dinheiro pra aposentar a mãe. A mãe, coitada. A Cláudia Raia tava pagando lá 50 mil anos. Mas a Cláudia Raia, né? Os óvulos que ela deve ter guardado quando ela tinha 20. Rica, trabalhou a vida inteira, bailarina, atriz. Ela pode. Tudo de bom, mas, ó, eu não acredito muito nessa história, não, que quer constituir família, casar, ter filho, não. Ah, não precisa. É, a história de Davi Nito quer fazer faculdade de medicina, tá? Só fala assim. Mas ele vai fazer. Não, a medicina não é advogada agora. É, advogacia. Se matriculou, tá? É, vem aí, às vezes, até a mulher. Os filhos e o casamento... Mas pode vir o filho sem a mulher. Acontece. Às vezes, quando viu, já tá ali, já com 3, 4 crianças pra crer. Adota. Tá, olha, a Vanessa tá com ciúmes, falando aqui a Mery Barbosa, tá? Olha, a Claudete dos Santos, pelo visto, vocês dois tercem pelo Sacha Zonzo, porque falam mal do grupão. Que bom que eu acabei de falar mal do Sacha. É. Antes disso, eu acabei de falar mal do Sacha. É que eu falo mal sobre o outro. Ih, meu amigo, aqui ninguém passa o outro. Eu não tô torcendo pra ninguém, porque eu não vou ganhar nada desse dinheiro. Não, eu torço, eu torço, assim, para os finalistas. Eu quero o Sacha na final. Pelo cenário. Pelo cenário. Eu queria ter o Zé Love na final, é porque ele falou muita merda, fez muita merda. Se vocês não conseguiam não fazer ele voltar, é problema de vocês. Né, mas assim, eu vou vendo pelos participantes que vão entregar a pauta até o final, né? Agora manter a planta ali, eu já não quero. Ah, quem não é torcer, eu tenho mais o que fazer, gente. E aquela fofoquinha com um fundinho de carinho, tá? Olha, incentivando a fofocadora madruga, ele ia nilicar. Amores, quase caí de costas com a foto que a Fernanda jogou na rede do Yuri. Até onde vão? Adoro vocês. Então, essa foto que eu tinha comentado com vocês... Não é essa, é outra. Tem uma outra pior? Melhor. Ex. Tem uma outra. Não sei se é pior ou melhor. Tem uma outra rodada. Olha, de fato, eu ainda não vi essas fotos. Eu vi, assim, o... Não, denunciaram, ela estava o dia inteiro que o povo estava atacando ela. Gabi já viu, né? Eu fui corretar na informação, né? Eu não vi. Depois o povo estava um procurado, tá? Vai ser difícil de pensar. Era pior do que aquela? Depende do ponto de vista. Gente, aquela já dava pra ver ali, ó, o túnel do tempo, sabe? Dá pra ver mais que o túnel do tempo? Dá pra ver, sim. Ah, a Eliane Lica. É. A Eliane Lica. Ô, Lica, aqui eu vi, já estava grave, tá? Se essa está pior ou melhor, não sei o que dá pra ver. Gente, olha, eu quero a opinião de vocês que já viram. Vocês acham que essa que a Fernanda soltou agora é melhor ou é pior? Quem não viu como eu... Quem não viu a bapa. Não indico, tá? Não indico. Não indico até porque está sendo um crime aí, né? Você divulgar e tudo mais. Olha, Camila Almeida falou aqui, olha, eu amo o Gabi's pistola, meu amor. O Gabi está pistola direto, né? Eu e o Gabi, a gente é assim. Direto. A gente é um amorzinho o tempo todo. Agora, de repente, a gente... Aí a gente fala mesmo, tá? É, é uma loucura. Até em amigo oculto, as pessoas normalmente falam pra mim, olha, ele é muito fácil de lidar. É só não pisar no calo dele. Isso, a Rubens Cassiano. Tem youtuber que perdeu o canal dele com 250 mil inscritos. Gente, quem será esse Erlã? Lá, fofocada no Erlã lá, não sei o que lá, não sei o que lá, mas comigo não tem essa não. Eu volto pra correr daqui. É. E aqui vai ficar todo mundo bem e na boa. E aqui, graças a Deus, a gente é muito amado. Você vê como a galera se abraça, entendeu? Essa coisa é boa. Eu conto tudo pro meu pai, o YouTube. É, tá pensando o quê? Mas olha, gente, a Vanessa, ela tá sendo um dos assuntos mais comentados ali, não só por causa do romance, mas esse clima de provocação que ela tá fazendo contra ali a Flora e o resto da galera. É a famosa rivalidade feminina, cara. Finalmente tá mostrando essa segunda temporada que ela prometeu, essa provocação aí que não veio. E agora a Vanessa tá colocando as garrinhas de fora. E eu tô achando bom, né? Adoro ver as máscaras caindo. É. Ah, mas eu acho que é da vibe dela mesmo. É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? Olha, o Fernando, ele também tava comentando ali que uma coisa intrigou ele mais do que tudo, tá? É que o Sasha, ele tava ali desde o começo, né? É, não como o favorito, mas como uma pessoa que seria cancelada. E como que esse jogo virou de repente, né? É, ele tentando entender, né? Como as cenas, tudo que ele fez contra a Babi, não é possível... Gente, ah, que saco. Não é possível que a galera não está vendo como é que ele volta. Sim, a galera está vendo. E a Galiza falou, né? Tantas vezes que tudo é visto. Não, não, é todo reality, né, gente? Eles entram numa vibe de se bitolar em relação ao game ou algum favorito, enfim, que tá voltando e eles não conseguem entender, ficam procurando como entender que a pessoa está voltando da roça. Aí quer detonar o reality, quer detonar uma fazenda para ele. É o corte, não é possível não tão passando. As pessoas estão vendo. Tudo bem que não é o melhor pay-per-view no Play Plus ali, vai pra vaca, vai pra não sei aonde, mas a galera está vendo, né? Tá vendo tudo. É desde o trato da manhã até a hora da fogueira que falam mal de todo mundo, tá? Olha, o Albert também, ele ficou muito avalado com a saída da Babi, né? Ele ainda achava que o jogo poderia virar e o Albert, ele fala o seguinte. Olha lá, pode ser que a Baby saiu porque ela não tinha jogo, aí o Fernando, ou pode ter sido por aquele negócio da Fernanda, a suposta agressão, o empurrão, que inclusive depois a moça viu novamente com o zoom e tudo mais. O problema é isso, né, cara? Ela era a tiracola do Zé. Ela é a tiracola do Zé, ó. É o tiracola do Zé, né? É isso aí. Ó, você tá te falando com a gente, Fátima Silva. Cara, você sabe que vai ter roça falsa? Então, estavam comentando, eu acredito que não. Porém, né, tem esse burburinho, sim. Acho que já tá muito na reta final. Real, a gente vai acabar daqui a vinte e poucos dias. Falta pouquíssimo. Então, eu acho que já tá muito em cima da hora. Não acho que vem aí. Olha, Cecília, essa live é mais do que terapia. Eu acho que não... É, obrigado, Cecília. Nossa terapia também, né, que a gente dá a nossa opinião. É bom pra todo mundo. Mas eu acho que esse babado da roça falsa não precisa mais, não. É, deixa eu falar. Ah, mas já vai acabar. Eu queria, né, mas já vai acabar essa palhaçada. E Cecília tá sempre com a gente também. Se ela não tá aqui, ela tá no gravado. E se ela tá aqui, ela tá no gravado também. Tá nos dois. Exato. Olha, Rubens Cassiano, só gosto do canal de vocês e do Cairo. Alguns criticam tanto que nós torcemos para o G4, que larguei de ser inscrito em vários. Olha, é bobeira, porque a pessoa pode ter uma opinião diferente, né, uma ideologia diferente. E tá tudo bem se a gente souber fazer com humor, fazer com alegria, né. Aqui você vê, tem gente que torce pelo Zé Lobby, a gente leva na piada, leva realmente na risada. E a gente critica, seja o grupão, seja o G4. Porque todo mundo erra. Cada dia vai acontecer alguma coisa, eles vão fazer uma merda, né. E a gente tá aqui pra rir do erro, meu amor. Eu sou desse que caiu, hoje eu tô dando risada. Depois eu até me arrependo, mas quando viu eu já ri, tá. Eu gosto de rir. Beijo pra Rosana, um abração daqui de Orlando. Olha, agora o Albert, ele já fala que é um pouquinho mais claro, né, que o movimento tá crítico pra eles. E ele fala, olha, pode ser que até a Babi saiu porque ela não tinha jogo. Aí o Fernando fala, ou pode ter sido por aquele negócio, né, da agressão. A fofoca continua quando o Fernando, ele fala que é impossível negar que as duas, né, saíram porque brigaram com Sasha, né. E isso não tem como contestar. O Albert ainda falou que ele não gostou do comentário, né, que falaram na entrevista ali do Faro com a Babi, de que ele ficava ali, né, o tempo todo pela casa. E isso foi muito falado, né, a questão da briga, das implicâncias e provocações também. É um trechinho, ó. Vamos ver. São três, Ficarelli. Deixa eu lá. Ele brigou com todas as pessoas. Porra, ele vai falar, ele tem razão. Todo mundo que brinca com ele sabe que ele brigou com todo mundo. Ele que brigou com todo mundo? E olha, todo mundo brigou com todo mundo, né. Quem que não brigou ali dentro que levanta a mão, né. Não, e na primeira oportunidade você vê que eles já estão brigando. A gente já comentou agora a Flora e a Vanessa que tiveram que se distanciar porque já tava ali, ó, nas parpas. Nunca foram amigas, né. Nunca foram. Sempre avisamos. Inclusive, a própria Flora, ela puxa, vem nessa, senta aqui no banquinho, né. Então, amigas não foram. Amigas não foram, tá. O Albert ainda fala, tá, que agora eles precisam mudar essa mira e trocar o alvo e que agora tem que ser a Luana, tá. Ele ainda diz ali, explicando pros seus aliados que ela tá crescendo no jogo, diferente ali do Yuri, que é um bobão. E precisaria tirar alguém que tá crescendo, né. Não deixar esse fermento pegar, porque senão depois vai ser mais complicado. Eu acho que é tão difícil tirar o Yuri quanto a Luana. A Luana, fora que a Luana, ela indica o Zé Love. Ela consegue a eliminação, ela indica a Babi e ela consegue a eliminação da Babi. Sim. E pelo que eu tô vendo também, o único que tá certo em relação à estratégia é o Juninho, né. Porque o Juninho jogou falando, olha, a única chance agora de a gente escapar é ganhando o chapéu do fazendeiro, amor. Não tem outra chance, tá. Ele mesmo tá querendo passar, né. Não da forma como o Fernando tá se colocando, tipo, eu quero ir que eu quero tirar. Mas ele até tá querendo passar pela roça pra ter essa oportunidade de de repente virar um fazendeiro, né. E só vai escapar da roça sim. Só vai conseguir virar um jogo assim. O Juninho sabe disso. Quem não vê é porque tá sendo trouxa, tá. Se acha mais esperto. E o mal do inteligente, do esperto, é querer subestimar seus adversários. A galera tava brincando, inclusive, sobre a situação do lixo, cara. Parece que todo mundo que faz o lixo é eliminado. Tivemos o Zé Love, Gisele, Labi e aí temos o Fernando agora que tá no lixo. Seria um sinal do destino? Eu não duvido. Eu bem que ia gostar, tá. Eu não duvido, eu não duvido. Agora, a Flora, ela ficou bastante chateada, discutiu com todo mundo ali. Ela falou que agora vai ser faca no dente. E ela foi desabafar com todo mundo. Falou que a questão de todo mundo jogar nas costas dela, né. Querer ignorá-la. Depois que ela teve essa treta com a Gisele, que ficou tão comentada, né. E que depois que ela voltou da roça, porque a Flora, diferente da maioria do pessoal do grupão que bate na roça, sai, ela ainda consegue sair. Então, por isso que ela tá com esse peito de pombo estufado desse jeito. E ela falou que essa volta da roça dela foi uma resposta. Que aí sim, o Brasil mostrou quem que traiu quem e que ela está certa assim. Mas que rejeitá-la é uma grande decepção pra ela. Amada, uai, é do seu jeitinho. Você é desse tipo, as pessoas também vão te dar uma... Você só chega, só sai falar da pauta. Ai, não sei o que, que eu sou preta, sou gorda no cabelo, não sei o que, tudo que lá. Aí a galera levanta, igual Juninho Bil, que é com o Fernando. E sai, porque tá dando ruim. Já pediram pra parar de ficar esvaziando. Você vê a questão do remédio? Acabou. Acabou essa questão do remédio. Podia chegar e falar, olha só, gente, pautas são importantes. Vamos ter uma atenção, vamos ter uma responsabilidade. Pra ver se... Porque vira assim, ó, cotidiano. Na vida dessa moça, por exemplo, ela fala o tempo inteiro. Sabe o que eu vejo? Ali virou uma competição de... O que que é a mais vítima? A rodinha ali, agora é a Flora, né? Ai, eu sou excluída, vocês me ignoram, porque eu estava certa. Quem que traiu quem não fui eu. E eu voltei. Ai, daqui a pouco é a Vanessa, porque eu fui muito oprimida, que eu sou sonsa. Sabe, gente? Foi chamada de sonsa. Isso daí, faz uma rodinha. Ai, vocês colocam assim, olha, VA, vítimas anônimas. E tem o Fernando também, né? Ai, cada um entra na rodinha, igual a Alcoólicos Anônimos, inventa um nome e desabafa. Sachas Anônimos. Olha, eu sofri com Sacha, homofobia. Ai, outra. Eu sofri com homofobia. Porque, olha, a gente vai... Por isso que eu levo na piada, sabe? Vamos morir, vamos morir. Como leva a sério uma cena dessa? Ai, cada um tem a sua vez. Por que que sofre tanto? Por que que tá tão mal ali dentro, né? Tão vítima. Mas só que não é o vitimismo que ganha o jogo. É esse excesso de pauta que se levanta. Eles exagerando na forma como criticam seus adversários. E eles entregaram o enredo pro Sacha. Não é que o Sacha foi vítimo. O Sacha não seria nada sem esse bando de marimbondo em volta. Exato. Se fosse um outro elenco que ignorasse, tentasse ali, né, buscar outros termos e outros protagonistas, talvez o Sacha até, ele não fosse favorito a maior parte do programa. Mas da forma que tá, não teve conta. Claudetinha, Claudete dos Santos, quem pisou no seu calo, cara, foi eu! Vocês me responderam mal! Eu que vejo porque o canal é de vocês e os inscritos não podem falar o que pensam. Sacha grita com mulheres. Eu amo, Claudete. Todos podem falar o que pensam. Todo mundo pode falar, Claudete também é da família, mas ó, é assim, amor, aqui no canal, falou, eu respondi na hora, não tem essa de, ah, esse eu vou responder, não. Isso. Pegou na minha vista, foi. Foi, igual essa questão, ó, não pode falar o que a Sacha grita com mulheres. Quando aconteceu isso, inclusive a gente meteu o pau nele dessa dinâmica, eu achei ridículo que ele vai pra cima da babia. Mas ó, aí também dizer que Fernando não provoca, que Sidney não é obsessivo, que a babia, ela não parecia ali uma erva doninha, querendo só fazer uma fofoca maliciosa, plantar uma semente do mal, isso daí é demais. Aí fica aparecendo que pelo fato de, poxa, eu tenho muito ranço do Sacha, Sacha grita com mulheres, aí vocês sapam, só fica assim, ó, Sacha grita com mulheres, aí aqui um monte de merda, tudo de merda na parede. E aí vocês não conseguem ver. Praticamente planejando assassinatos. Bora ver tudo, vamos ver tudo, ó, vamos ver todas as coisas. Aí você vai disputar o Sacha gritando com mulher e o outro falando que vai jogar o ser humano na fogueira ainda apagado pra não dar trabalho, sabe? É esse tipo de comparação, não tem um equilíbrio, né, e eu sou librianíssimo, mas olha, falando da Babi, né, que muita gente falando dessa repercussão, vamos comentar aqui também da participação dela no Rodrigo Faro e informações de bastidores, o Dieguinho também chegou a divulgar na rede social e viralizou do comportamento da Babi, assim como a Gisele, chorou bastante nos bastidores também, na gravação, não foi fácil pra ela, tanto que a surpresa do momento, ponto alto, foi a visita do seu amigo Zelove, que também não superou, mas a amizade ficou. É o padinho, o padinho dela, Zelove. Bom, né? Hoje a mamata vai ser lá na casa dele, né, pegar, já abrir um litrão, né, já que eu não tenho, vai ter festa, né, a Babi, não vai ter festa. E se relaxa, né, esquece da vida. Isso. E aí nós temos as placas, né, de Babi e Zucha no Faro, obviamente. Olha, e foi surra de placa sem muita originalidade, porque parece que foi o mesmo Deus Cura que Zelove deu. A discípula de Zelove colocou a mesma coisa. Deus Cura tudo, cara. Além disso, o Vitimista também entra nas plaquinhas que o Sasha recebe. Exato. Quem também ganha placas negativas é a Flor, que fica com enganação, fofoqueira e oportunista. Portunista. A Luana fica como mentirosa, Albert desleal, Vanessa como carinhosa e Fogo Mineiro. A Babi, pelo menos pra Vanessa, se mostrou amiga, né? O que seria Fogo Mineiro, gente? Ah, ela atrás de se dão o tempo todo, deve ser isso. Fogo Mineiro, galera de Minas, na Fogenta. É, mas olha, ela não tem Fogo Mineiro, não, do Come Quieto. Essa daí come, ela vai atrás, entendeu? Cadê? Eu vou botar aqui o significado. Do Come Quieto. Não, é o Naveado. É o quê? Fogo Mineiro. Você acha que eu não sei o que é Come Quieto. Fogo Mineiro, uma explosão de sabores. Não tem. Ah, o Mineiro eu acho que é isso, Gabi. O do Come Quieto tem que saber a sabedoria popular. Do Mineiro é o Come Velas Beirada que fala. É, pra interpretar, é aquela coisa que tem sim, né, um Elan diferenciado. Tem um negócio, eu acho que é uma coisa mais quente. É, mas ela não é Mineiro, não, porque ela não vai nada de Beirada, você vê que ela vai com o Guedão no Requeijão. É bem Cid, né, ela, tá? Aí, ó, seguindo nós temos o Gui. Qual é essa plaquinha aí, dá um zoom, por favor? Olha, o Gui, ele fica com a plaquinha de incoerente. Ah, é? Eu não sei, me parece incoerente. Achou incoerência, ó. O pixel, tá? Ah, faz parte, né, gente? Deixa eu ver. É, incoerente. Incoerente. Nós temos aí o Bombeirão. Tira, bombeiro. Aí é chato, 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 chato. Tudo escrito chato. E acabou. E acabou. Fica aí a nível de informação também e curiosidade pra vocês, tá? Eu tenho outro babado também que eu cheguei a salvar da babica na live, na live do Eliminado, que chama, que se eu for, enfim, né? Mas ela ensinando como ficar bebaça na fazenda. Eita. Não vou botar o trecho inteiro, né, por conta dos direitos, mas ela comenta, sabe o que que ela fazia, cara? O quê? Chega aqueles drinks que a gente sabe que eles já ficam mamando tudo. Tem gente que não bebe. Ela pegava esse, ela combinava com algumas pessoas que não bebiam, colocava na garrafinha dela de água, colocava a garrafinha dela perto da porta, ia pra festa, bebia, 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 e depois ela falava assim, vou beber uma água. Tem pessoas que não bebem, aí você joga dentro da garrafinha de água, te dá. Aí eu combinava com essas pessoas, perto da entrada da porta, ia pra festa e tomava, e depois eu falava, água, vou me hidratar. Por isso você ficava daquele jeito? Aí eu bebia tudo. Ah, era o resto da bebida? Então não era a água, era a bebida que ela intocava dos outros. Aí a Márcia falou assim, ah, então era o resto da... Ela era o resto, eu ia pegando a bebida e eu ia botando assim... Vai entender, né? Olha, além disso, a Babi ficou entre os assuntos mais comentados ao dizer que devia um pedido de desculpas ao Sasha Bali, por acusá-lo de agressão física e simulado o empurrão de uma forma irreal, né? Até ela caiu na consciência. Isso, porque dessa vez, ó, ela vê com um zoom mesmo ali, né? E a movimentação que elas simulam, como foi. Até a própria mão da Vanessa, nesse que você coloca, como se fosse um soquinho já, né? No peito do Sasha também. Essa é a Fernanda. A Fernanda. Isso. Especificamente por... E isso de agressor ser... Específica, sim. De agressor físico. Porque, pra mim, ele continua sendo agressor de uma maneira como ele fala, como ele falou. Então, assim, a física do empurrão não rolou. Ela pede desculpas, mas pelas palavras, da forma... Aí ela mantém, né? Mais coerente, poderia ter mantido esse comportamento com coerência, que ela ia ganhar muito mais do que querer fazer a Fernanda, né? Ai, porque já foi ameaça de morte. Aí já leva pro extremo que é uma fake news, é uma mentira, e você se perde nisso. É, mas eu acho que lá dentro, né? Eles acabam ficando muito habitolados mesmo, né? Não é? Muito nessas certezas. O que a gente espera, quando eles saem, é tipo isso. Você sair, ah, olha, não sei o que, você vê... Porque isso vai acontecer lá dentro, ele vai ter certeza. Por exemplo, o Fernando, lá dentro, ele vai ter essa certeza toda das coisas, que ele fez, que ele não fez, que ele não virou. Mas o negócio aí, quando ele sair, ele vai continuar com esse comportamento, ou ele vai dar uns passinhos atrás, ou ele vai permanecer, por exemplo, igual uma Fernanda na internet, entendeu? Passando vergonha, né? Entendeu? E a Babi, a gente já tinha falado, né? Que ela provavelmente mudaria de opinião pela questão do trabalho, ela trabalha com imagem. Ela quer a oportunidade. Tem que continuar ganhando dinheirinho, né? Mas o que vem sendo falado é que no camarim também ela chorou bastante, não foi fácil pra ela. Esse cronograma final, uma bateria de entrevistas pra quem sai cancelado, é um verdadeiro pesadelo, mas que bom que a amizade no final falou mais alto, o apoio dos amigos, da família, faz a diferença. Ah, e principalmente dos amigos Zé Love, né? Porque assim, teve aquele babado lá de, ai, vai chamar a Fernanda, não vai chamar o Zaque, esses dois estão esquecidos. Mas o Zé Love, como não pediu pra sair, vamos chamar, vamos fazer, vamos participar. E ele tem uma torcida, ele tinha um apoio, Zé Love, um engajamento, tem sim. É por isso que fica essa revolta toda, né? No chat, às vezes e tal, porque a galera, assim como eles ali dentro, ainda não digeriu. Não deu pra digerir. Essa elirilação do Zé Love. Olha, eu vou falar pra vocês, tem aí um problema de direcionamento de raiva. As pessoas que estão com raiva indo lá xingar galisteu, indo lá xingar produção, né? Porque gostavam da Babi, porque gostavam do Zé Love. Não é assim que acontece, coloca ali até a fotinho pra gente, né, deles enquanto a gente comenta, não, da Babi, né, do assunto que a gente tá comentando aqui com o Zé Love, porque não é culpa deles, tá? Se não fosse, de fato, um Fernando, talvez, quem sabe, o Zé Love ganhasse, né? Mas teve uma Gisele, são figuras que fizeram um teatro, eles fizeram uma tragédia, uma tragédia dramática. Não, esvaziaram tudo, né? E isso daí entregou um jogo pro Sasha, que de fato, ele não é ali um dos campeões que mais tem engajamento, né? A gente já teve sensações, como foi a da Deulane, ela não era a favorita, mas o engajamento da Deulane, a roça que ela tava, ela acabava com tudo. O Sasha, ele tem sim, de forma esmagadora em relação aos outros, uma torcida muito maior, né, mas se você for ver em relação a outras edições, teve sim uma polarização entre queridinhos, que ficou ali meio que meio a meio, grande parte, né? Ah, gosto, a torcida, detesto fulano, detestava Babi, tudo mais. Só que o meio a meio que ainda ficou entre Zé Love e Sasha, por causa do grupão, foi todo mundo indo pra apoiar o Sasha mesmo, e aí o Zé Love foi reduzindo esse apoio durante o programa. Não, e você vê que até nessa questão da Deulane, ninguém ficou falando assim, ah, a Deulane que ganhou, ah, eu não aceito, ela é a vencedora, a mulher saiu, né, pediu pra sair ali. Não vamos assistir mais, não assistiu mesmo, acabou saindo. Não, vamos assistir, acabou, amor, não ficaram infernizando o resto do reality inteiro, por exemplo, a Babi ganhou? Ganhou, acabou, 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 Babi Borges, ganhou lá na fazenda, não ficaram infernizando na vida, ah, que não merece, e o Zé Love, não, foram lá jogar o jogo do tigre, foram fazer as coisas. E vida que segue, né? Ah lá, Ivone Rodrigues falando pão de queijo, que delícia, gente, nem fala, hein, que me dá fome na madrugada ainda, um bom vinho de queijo. Olha, Rubens Cassiano, pra mim a Babi será a melhor, pisou aí, gosto dela desde o pânico. Eu falo, a participação da Babi vai ser lembrada, tá? Não só a da Babi, como a do Zé Love, a da Gisele Bicalho. A da Fernanda, né, agora ela vai conseguir ser lembrada. Sim, foi uma edição icônica, eu acho que os personagens, a maioria deles, tiveram trajetórias impactantes que marcaram. Alguns, infelizmente, né, não vão, mas toda fazenda é assim, tem sempre as plantas esquecidas. É só pra quem merece, não é mesmo? Se esforçou ali, nem que seja negativamente. Agora, o Albert, ele falou o seguinte, que se ninguém quiser tomar a frente, a frente é dele, tá todo mundo querendo se retirar e ele não vai arregar nesse momento. E ele diz o seguinte, tá? Que ele vai colocar ainda mais pressão no jogo do G4 e ainda o Cisne, né, disse que se for assim, também tá certo, porque o G4 é covarde e pode ser que funcione essa pressão do Albert em cima do Sasha, né, do G4. Esse joguinho covarde deles. Acabou o Alves. Só queria que o Lampião caisse pro lado de cá. Lógico que se eu for, eu vou lutar o máximo. Então, vai lutar até o último segundo. Ele fala de uma forma, que até pro próprio Sidney, parece que o Sidney também não joga. Tipo assim, ah, eu vou colocar uma pressão no jogo deles, não sei o que, o Albert, se ele fosse, ah, ou joga e joga. É, mas acontece que pelo menos o Albert fala de jogo, ele o tempo todo, ele cita jogo. Isso, um bom jogador fala de jogo. Se você não fala, parece que você não joga. Só que o Albert fala mais do que realmente joga. É, você colocando lá em cima, né. Tem isso também. Olha, a festa também encerra nesse momento aí. A gente tem até a imagenzinha já do povo ali escovando dente, Sidney tomando banho, Juninho Bill escovando bom dente. Escova, escova, escova. O pós não foi aquela maravilha toda que a gente gosta, com o Babi falando bêbada, né, tretando. Muita saudade de Babi falando móvel. O isqueirinho do pós que ia beber água no fim da festa e era a vodka que ela tava virando. Veria todas! Não tá, né, mas olha, é um clima de festa que acaba com um peso na consciência muito grande por parte ali do grupão, principalmente do Sidão, né. O povo não ficou muito bem e foi se retirando aos pouquinhos ali da festa. Os assuntos pesaram mais ali, né, no caso, pro lado de Fernando, pro lado de Flora, com Vanessa. Eu tenho um meme aqui maravilhoso, Gabi, que já é o Sidão deitado, Vanessa também deitada e a comparação de uma arte atemporal maravilhosa, eu acredito que seja Michelangelo, que eu sou muito estudada, tá. Cadê? Subi pra você, Gabi, lá no Twitter, tá. É a outra rede social, é porque você tava lá no Instagram, mas olha como ficou parecido, tá. É um romance que acontece assim, um numa cama, outro no outro, só colado pelos dedinhos, nem colados, né, porque ainda na pintura baixa as pontas dos dedos se tocam, se dão aquela coisa assim, ó, eu quero tocar, mas... É, 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 de longe, tá, vai entender, né, não vai rolar, tá. Tem um lavadinho aqui que apareceu pra mim, cá, sobre a Gisele Bicalho, você acredita falando sobre esse secret da Luana, ó, é uma exclusiva aí do Cairo Jardim, tá, pensando no quê, querida? Deixa o like aí. Olha lá, ó, Gisele fala com exclusividade sobre o segredo de Luana. Isso aqui foi inventar uma história do segredo da Luana. Que tá rendendo até hoje. Tá, mas tá rendendo, mas tá rendendo muito. Mas o protagonista faz como? Sai e a história dela continua, então o protagonista faz... E tu vai contar quando? O que que é esse segredo da Luana? Gente, é bobeira, é uma coisa assim, bem pequena, que eu acho... É pequena? O segredo é pequeno, né? Não é nada sexual, pelo amor de Deus, gente, né? Ninguém tá falando nada. Gisele. Não é nada sexual, eu juro. Tu tá, ó, tu vai ter que se virar no escritor, porque agora o Brasil inteiro quer saber esse segredo é esse. Eu tenho que ir na máquina da verdade do Rodrigo. Deu uma dica, assim, galera. E conta pra galera, o que tá todo mundo querendo saber. Quando ela sair, ela conta pra vocês. Isso, ela vai querer? É a história da maquiagem, já que não é sexual. Eu adorei, inclusive, que ela fala assim, ah, é protagonista. A história dela continua, na verdade, a história dela, Luana. Né? Que não tá sendo o seu protagonismo. É, mas a Gisele sempre falou que não era nada nesse sentido que o povo queria dar e entender ali dentro. Porque teve uma insinuação que seria sexual, sim. Olha, já em relação ao clima química que tá tendo ali entre Sidão e Vanessa, a Vanessa, ela chutou o balde, Gabi. Ela apelou, ela foi ali, olha, para o pênalti e ela falou o seguinte, tá? Que ela queria que o Sidão lutasse ali com ela na caminha dela, fosse dormir com ela. Agora o Sidão rejeitou, tá? Por isso esse meme dos dedinhos, né? Porque ele diz o seguinte, não vou não nessa. Vamos manter, então, uma distância segura. Detona ele. Por que eu não seria segura? Eita. Ele tá sem mic, né? Então tá... Não, tá com o microfone. Quer manter essa assist... Ah, amor. É, tá sem o microfone. Ó, depois dessa, eu acho que parou, né, Vanessa? Ela só tava querendo o Endredon dar uns beijinhos, um serinho. O Juninho falou assim pra ela, poxa, o não você já tem. Você tem que correr atrás do sim. Aí ela, o não eu já tenho, eu vou correr atrás da humilhação. Tá aí, amada. É, isso mesmo que você tá assustando o boy, eu já te falei, Vanessa. Depois dessa, eu acho que nem aqui fora, não é mesmo? Não é? Olha, e assim, a gente encerra a nossa cobertura da festa da fazenda. Eu ainda tenho alguma coisa que ficou faltando. Oh, no, 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 no. Porque normalmente a nossa pauta vem tão recheada, eu tenho. Eu tenho aqui a mulher do Yuri, tá? A Leone, ou Leoni, que até hoje eu não descobri como que é esse acento. Mas ela falando do Zé Love, chamou ele de Zé Odio, tá? E veio ali... Mas o Zé Odio deve ficar com ódio agora, que a torcida dele não conseguiu deixar a Babi lá dentro do jogo, né, gente? Que tristeza. Ai, quem sabe agora eles tomam um choppinho e ficam falando mal do povo da fazenda, é só o que fazem. Tá? Ela tem uma embocadura de Dani Calabresa? É. Uma urgência de falar da Dani Calabresa? Eu gosto, eu acho ela engraçadinha. Um tom humoríssimo. Ela é pesada, você vê que quando ela detona, ela explode tudo, né? Amei, né? Mas ela tem um tomzinho debochada. Ela é debochada, debochada. Ela é debochada demais, tá? Então, olha lá, Ivisona chegando ao seu final, meu amor. É o momento dos kids, é o momento de mandar aquele beijão pra elas. Um beijão, ó. Beijo liberado pra mãe, papagaio e periquito. Pra gente. Pra família toda, tá? É, ó. Agora, o like, Gabi. Poxa, gente, o like eu vi, ó, a galera cobrou na audiência. Quem tem um like? Lá em cima, o like. Que isso, gente? Nada de like, tá? É, é de graça. É bom também, ó. Sempre raipar, fala que ajuda a beça no canal. Vamos fazendo essa força aqui, ó. O canal tá crescendo, tá indo. Amém? Vamos que vamos. Ninguém solta a mão pra ninguém. É, tem que dar opinião. Ah, não gostei. Dá dislike. Tá. Conta como engajamento também. Mas não dá, não. A gente reverte o hater aqui nesse canal, que é uma beleza. É, mas aí lembrando que você, né? Você atrai pra você aquilo que você dá. Eu reverto o hater. Entendeu? É, geralmente é assim. Porque, assim, ó. Eu acredito em energia. Quando tá muito ruim, você jogar uma coisinha boa, o efeito expande, a luz cresce, entendeu? Agora, se você deixar só ali naquelas sombras, o negócio fica ruim. Aí a gente reverte o hater. É isso aí. A gente é bom nisso, tá? Agora, vamos aos beijões. Vamos aos beijões. Você ficou ao vivasso, YouTube, Facebook, todas as plataformas, Twitch, né? Olha, claro, agradecendo também, falando com o Claudete. Claudete, não leve para o coração, tá? Não, relaxa, Claudete. A gente ama você. Tá aqui há anos com a gente, né? Ó, discordância de jogo, bobeirinha, hein? Aí, tá vendo? E aí todo mundo fala a sua opinião. Aí todo mundo o quê? Melhorada. Se focou na fofocada... Sai todo mundo de alma lavada. E quem entrou de boa, saindo de boás, saindo de alma lavada... E com a fofocada, cheque, meu amor. É o quê? É o motorista. É o terror das vaticas... Motorista tá... Não, é? Alco tá todo. Olha, menino, vocês estão ao vivo. Olha, mais de três da matina, a gente encerrando aqui. É live zona de festa infinita que não acaba mais. Eu amo a galera que chegou no meio, no final, daquela rebobinada que as bichas redomizam tudo no mínimo detalhe. Agora, tem que incentivar aí também você do gravado, se joga nos comentários. Muito obrigado pela companhia, você das plataformas digitais, você que tá no Spotify, Amazon. Eu digo que o melhor marketing é o boca a boca, entendeu? É aquele negócio que você conta pras amigas que não vai entrar. Tem aquele papo bom, aquela fofocada de a fazenda que as bichas falam mesmo. Não tem mais negócio de ansiedade, de insórios. Abre aqui o canal desses viados. Vem aqui fofocar comigo. Fala no chat que você não vai ser atacado, todo mundo bem educado. É a fofocada da boa. Muito obrigado por abrir as portas da sua casa pra gente e receber essa fofocada gostosa. Sã Andrade, foi ótimo estar com vocês. Rosa Ferreira, aqui no Face. Mary Barbosa, Caigabes não acaba não. Soninha Almeida. Beijos pra Ivani, Elia Marci, Zenaide, Marcinha. Nil Ribeiro, ó. Vou rebobinar já. Jennifer, já deixei meu like. Se dá, Brandão. Edna Carlos. Obrigado pela Paula Ilico, Marilu, Mantena Ordem, nossas moderadoras queridas mesmo. Alegria, harmonia. Elia Zenaide. Beijo pra Elia Marci, Cecília BDM, Mary Barbosa. A gente não quer que acabe, amor. Alegria. Mais tarde tem mais. Ah, Ivani Cosme, Lampião Poder. Faltou realmente. Vamos falar. Os poderes que já estão abertos no R7 para votação. Azul, hein. É importantíssimo deixar isso a nível de informação e curiosidade também pra gente já jogar nossa opinião. Vamos lá então. Vou jogar aqui na tela pra galera a opção A. Você deve escolher uma imunidade. A indicação do fazendeiro, a votação cara-a-cara ou o resto a um. Lembrando que tem que escolher um desses. Não é tudo isso. Ou a indicação do fazendeiro, ou a votação cara-a-cara, que você fica com a imunidade, ou então no resto a um. Um desses três, tá? Eu gosto. Não gosto de imunidade não, mas essa eu gostei. Opção B. Repasse todos os votos recebidos por um peão para outro. Acho que já teve uma vibe dessa, não sabe? É, costumam ter sempre. Eu gosto dessa semana a opção B. Eu acho que é muito poder. Repassar os votos. Eu acho que é demais, porém nesse momento do jogo, pra equilibrar também o grupão que tá sem muito... tá sem saída, né? A gente podia ver assim. Sim. Mas dependendo de quem ganha, fica muito óbvio. Então... Tá bom. Mas se ganhar também alguém do grupão, o jogo dá uma certa equilibrada. Você pode tirar todos os votos, por exemplo, de uma pessoa da casa... Pra salvar. E colocar em outro. É, como eu falei, uma coisa mais óbvia. Eu gosto da opção A porque tem essas três opções de imunidade. E geralmente tem dado um ruimzinho. Você vê que na última, por exemplo, o guia acabou sobrando. Sempre dá um ruimzinho aí no meio ou da votação, ou do próprio resto a um. Então você escolher uma imunidade entre um desses, né? É. E eu vou dizer por que que eu não gosto muito. Na opção A, eu acho que eles vão abrir esse poder antes. Aí vai que a pessoa que pega e fala assim, ah, eu quero ficar imune à votação cara a cara. Vai ser antes. Aí sobra no resto a um. Pode ser que não dê nada. Sim, sim. Esse poder. Aí a pessoa vai falar assim, ah, tá imune ao resto a um. Vamos fazer uma outra estratégia. Pode ser. Aí vai abrir antes. O B não. O B sempre dá bom. O B vai abrir no final de... E vai mudar alguma coisa em qualquer grupo, em qualquer mão que esteja. O B não vai abrir. Vai abrir depois de tomar a esgotalhada toda, né? E eu gosto de jogo equilibrado, né? Eu gosto também de manter esse grupão com ranço aceso, eles achando que dá pra virar. Tanto que eu tô gostando até desse movimento que Albert tá fazendo, querendo tomar uma liderança, um querendo tomar o lugar de vítima do outro. Então assim, chacoalharam ali o fundo do poço e tá saindo um pouquinho de alguma coisa. Não seria um petróleo, né? Mas um cocô. Entre A e B. Tá, tá dividido o mês, né? Eu tô vendo aqui. A galera gostou também do A, tem gente que gostou do B. Olha lá, gostei dos poderes, Alessandro. É, esses dois poderes também. Tudo bem, já adorei a live. Né? Tão bons beijões. Vamos aos últimos beijões. O motorista. Agora sim. Tá gritando aqui na porta. Cadê meu chip? A louca. Olha lá. Últimos beijões. Neil, Wanniby, Chai, Pesino, Sida, Iva, Janete, Bessler, Márcia Pimentel, Jennifer, Ana Medeiros, Prime, San Andrade, Ricardo, Rosilene, Sandrinha Rosa de Oliveira, Vânia, Zendayt, e pra você que ficou na boitinha. Vamos na próxima, tu se joga. Beleza. A gente volta nesse sabadão fazendo aquela fofocada de fim de semana já no domingão, né? Que a gente já entra comentando da prova, não. Não, prova não, amanhã ainda não. Hoje, desculpa. Não, a prova é domingo, mas eu só comento ela na segunda. A gente vai comentar o que aconteceu durante o dia e tudo mais. Mas vai ser um grande dia. Ansioso, inclusive, por esse domingo aí de gravação de prova, de gravação de dinâmica. Fortes emoções. Vamos aguardar. Agora, meu amor, é a hora que ele se despede deixando aquele beijo no coração de todas as Berenices. Todos reality-seiros fazem beijo. Comparteiros, até a próxima live Zona. Beijo, bicha. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.